A Rádio Rock Go e a... Jogo do time do seu coração! A partir de agora... Rock Go! E aí, Nova Brilhais! Atlético! Boa noite! Um forte abraço a você ligar aqui na rede Rock Go de Rádios! Dezoito horas e cinquenta e oito minutos! Noite de estreia do Furacão na Copa Libertadores da América de dois mil e vinte e dois! E a partir de agora você curte tudo neste som aqui, ó! Rock Go! FM Nova Pinhais! Rádio Rock Go, Rádio FM Nova Pinhais, também a Rádio Bate Fundo Esportivo, Página dos Três Corneteiros, página do programa Rolando a Bola, também a página Cheira e no Campo! Conosco também nesta transmissão, Rádio Metropolitana Sul, do nosso querido Edmar de Paula, também hoje no YouTube dos Três Corneteiros, no YouTube da Futebol no Rádio e também no YouTube do Bate Fundo Esportivo. Além disso, você pode acompanhar pelo aplicativo Rádios Net, Tanto na Nova Pinhais, quanto na Rádio Rock Go e também no rádio rockgo.com.br, FM Nova Pinhais.com. Rock Go! Também nos acompanha pelo dial 87.9, para quem está na região de Pinhais. A partir de agora, tudo então sobre Caracas e Atlético Paranaense, direto da capital venezuelana. A partir de agora, todas as informações com a equipe campeã de audiência. Rock Go! LL Nova Pinhais. 19 horas em ponto, 19h15, vai rolar a bola em Caracas pela Libertadores da América. Esta é a primeira rodada. Informação de última hora, né? O jogo que seria em Lima, no Peru, foi adiado, né? Não foi permitido pelo governo peruano, né? Muitos protestos tentaram entrar num acordo, fazer o jogo sem torcida, mas o governo peruano barrou. Então, Sporting, Cristal e Flamengo não entrarão em campo. Daqui a pouco, a gente passa a agenda das Copas Sul-Americanas e também da Copa Libertadores. E hoje, repórter Anselmo Guedes vem trazendo as primeiras do furacão. Boa noite, Anselmo! Anselmo Guedes. Valeu, grande abraço a você, Vinícius Martins. Um abraço pro amigo ouvinte ligadinho conosco nesta jornada esportiva na Rádio Rock Go nesta noite. Essa é a oitava participação do clube brasileiro na maior competição do continente. A melhor colocação foi o vice em 2005 diante do São Paulo. Campeão da Sul-Americana, o Atlético subiu 12 posições e, portanto, é um dos clubes mais bem classificados no ranking da América do Sul. Na Libertadores, o furacão tem 26 vitórias, 8 empates, 22 derrotas. Em 56 jogos, com 91 gols marcados e 87 sofridos. Só que precisa melhor o retrospecto. Desde 2000, não vence a primeira partida fora de casa. Maravilha, tá aí o histórico do Atlético Paranaense na Copa Libertadores. Como disse o Anselmo, a oitava participação, né, nos últimos 23 anos do ano de 2000, foi a primeira participação rubro-negra. Do outro lado vem a equipe do Caracas, é, que foi 12 vezes já campeã da Venezuela, né, campeã nacional da Venezuela, mas que na última década vem com apenas um título. O ano passado foi vice-campeã e nesse ano tá mal das pernas, hein, Anselmo? Vamos lá! É verdade, né, a equipe aí do Caracas Futebol Clube foi criado em 1967, mas só se profissionalizou em 1984. Como você bem disse, tem 12 títulos venezuelanos, incluindo aí taças como o Apertura, Clausura, Taça, Segunda Divisão, o Los Rojos del Ávila, em alusão às camisas vermelhas, jogará a competição pela vigésima segunda vez e o melhor desempenho foi em 2009, quando caiu nas quartas de final para a equipe do Grêmio Porto Alegrense. A equipe chegou às oitavas de final, também em 2007 e 2009, e hoje, claro, em busca ali de uma vitória diante do seu torcedor, porque no campeonato local vai mal das pernas, é o décimo primeiro colocado. É verdade, aliás, né, hoje o Atlético tem a obrigação na vitória, quem perder pronto para o Caracas, né, pode se complicar no grupo do Furacão, muito embora o Atlético seja amplo favorito dentro do seu cupo, do seu grupo, melhor dizendo, Copa Libertadores, que começa hoje então com o Caracas e Atlético, no mesmo horário tem Olímpia, que eliminou o Fluminense, né, na última fase no clássico local contra o Serro Portenho, né, vai pegar fogo lá em Asunción hoje, um grande jogo, e o outro paraguai está no grupo do Atlético, que é o Libertar. 19h15 também tem Colom e Penharol, 21h30 tem Hours Red e Corinthians, Deportivo Cali e Boca Huners, né, teríamos Sporting Cristal e Flamengo, que mencionamos há pouco, foi adiado. Copa Sul-Americana em campo já, Universidade Católica, União Lacalheira, Banfield da Argentina e Santos, no mesmo horário Ceará Independente de Ave de Aneda, 21h30 tem Everton de Vinha e Jorge Wilsterman, e Atlético Goianiense e LDU, essa é a agenda das Copas Libertadores e também da Sul-Americana. Rapidinho, antes de chamar o nosso comentarista, Paulinho Barcelos, vamos conferir aqui já as imagens, né, da transmissão do jogo entre Caracas e Atlético-Champions League, hoje tivemos Benfica 1, Liverpool 3, Manchester City 1, Atlético de Madrid 0, essa já é a fase de quartas de final. E pelo Campeonato Maranhense tivemos um jogo, o Cordino 1x1 contra a equipe do Sul do Paio Correia, e o Cordino ganhou 4x2, daqui a pouco a gente levanta por qual fase, né, que é esse confronto aí nessa terça-feira do Campeonato Maranhense. 19h05, meu querido Paulinho Barcelos, expectativa do Furacão nesse jogo, né, na estreia, na Copa Libertadores e já sua primeira impressão do esquema tático, né, da equipe que vai a campo daqui a pouco, o Anselmo vai confirmar a equipe pra nós. Boa noite, Paulinho. Paulinho Barcelos, o comentarista da galera. É isso aí, meu querido Vinícius Martins, ouvintes da rádio Rock e Gol, FM Nova Pinhais, que estão acompanhando aqui essa arrancada do Atlético na Libertadores 2021, graças ao seu título da Sul-Americana, o ano passado, 2021, o Atlético conseguiu essa vaga pra sua, como já disse o nosso querido Anselmo, sua oitava Libertadores. Esse campeonato, esse título que a torcida do Atlético hoje deseja ir muito, né, já que o Atlético já levou duas Sul-Americana, já tem o Campeonato Brasileiro em 2001, já tem a Copa do Brasil, então o Furacão ainda sonha com esse título da Libertadores América. Mas o caminho é longo, né, o caminho é árduo, o caminho é longo, hoje o Atlético está dando pontapé e hoje estreia do Bento, né, estreia não, o Bento hoje é titular, né, do Atlético Paranaense, já que o goleiro Santos hoje já vai jogar, quer dizer, ia jogar pelo Flamengo, mas não vai ter o jogo lá no Peru, então algumas novidades do time do Atlético Paranaense. O torcedor até ficou um pouco chateado porque o Atlético teve algumas contratações e hoje o Marlos está no banco, o Braia Garcia, enfim, uma galera aí que o Atlético está trazendo, hoje o técnico Valentim colocou essa rapaziada no banco. Vamos torcer pra essa formação do Atlético Paranaense estreia, tem que procurar levar esses três pontos, com todo respeito ao time do Caracas, mas o Atlético é superior, sim, então o Furacão tem que tentar levar esses três pontos aqui na Venezuela pra já dar o pontapé inicial com o pé direito nessa fase do grupo da Libertadores. Torcida do Atlético presente lá no estádio, temos poucos torcedores, a torcida é organizada, a rapaziada foi pra lá, dá uma força pro time, e nós estaremos aqui dando aquele apoio moral, dando aquela força pro Atlético Paranaense e fazendo essa transmissão com esse início da Libertadores 2022, do Furacão do El Paranaense, né, como o Atlético é conhecido na América do Sul, o El Paranaense, meu querido Vinícius Martins. Paulinho, já emendando, estamos com a escalação ali na tela já, queria que você comentassem, três peças, Lucas Alter, Christian e também o Pablo, meu caro, te surpreendeu essa escalação do Atlético? Exatamente. Não seria, não seria, de repente ali o Zé Ivaldo, o Rômulo e talvez, né, o Brian Garcia, as melhores opções, Paulinho? Exatamente, como todos sabem, o Thiago Heleno só volta em junho, né, ele acabou se machucando lá no primeiro jogo do Atlético, fez cirurgia, só volta em junho. E o Lucas Alter estava parado um bom tempo, com certeza, acho que o Zé Ivaldo era a peça principal, a melhor peça pra essa defesa do Atlético Paranaense. O Pablo, alguns jogos não vem jogando bem, né, a torcida já está um pouco irritada com ele, e o Rômulo, quando ele entra, ele bota a velocidade. Hoje o Marcelo Cirino está no Furacão e ali no meio o Christian, né, então vamos torcer aí, de repente o Pablo Siles poderia começar jogando, mas vamos ver agora aí na prática, na teoria está ali, o Alberto Valentim fez seu time, vamos torcer pra que na prática a coisa funcione da maneira positiva. É, eu discordo, discordo completamente, eu vou falar antes, né, porque falar depois é fácil, discordo completamente dessa escalação, pra mim o Cirino só dá pra jogar agora como, muito embora o adversário seja fraco, né, como centroavante, então ele teria a opção do Rômulo ou do Cirino. O Christian, né, a gente não sabe como é que está a condição física dos outros jogadores, mas também deve ser reserva desse time, então poderia colocar ou o Brian Garcia ou o próprio Pablo Siles que você, né, citou agora. Em relação à defesa, não dá pra entender, né, não dá pra entender por que o Zé Evaldo não está. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais, né, já observando o posicionamento em campo das equipes também. 19 horas e 9 minutos, vamos encerrar aqui o Preleção rapidinho, daqui a pouco a gente volta já com as escalações, ó, o Salmo Guedes vai trazer pra nós qual a equipe do Caracas e do Furacão. Segura aí. O Salmo Guedes vai trazer pra nós qual a equipe do Caracas e do Caracas e do Caracas e do Caracas e do Caracas. O Salmo Guedes vai trazer pra nós qual a equipe do Caracas e do Caracas e do Caracas e do Caracas. Vamos lá então, meu caro Anselmo Guedes, ao som do hino do Caracas, FC, a equipe venezuelana. Vamos lá, Salmo. Legal, do técnico Francisco Estifano coloca o seguinte 11 em campo. Baroja 1, Ferreira 2, Ribeiro 13, Quirrada Meaduzia, Notaroberto 14, Castilho 8, Soares 17, Ozei Bonsi 19, Ramires 11, Guarirrapa número 16 e Acniola número 9. Repita e confirma o Caracas, Baroja, Ferreira, Ribeiro, Quirrada, Notaroberto, Castilho 8, Soares, Bonsi 19, Ramires 11, Guarirrapa e Acniola. É o belo hino do Caracas FC aqui no seu som na Rádio Rock. Agora estourou. É bonito, mas nem tanto, né? Daí, portanto, então, confirmar a equipe do Caracas e do outro lado, o furacão das Américas! A estreia do Atlético! Como é que vem o furacão, Salmo? Do técnico Alberto Valentim, o seguinte 11 em campo. Bento assume a titularidade da meta atleticana número 1. Na lateral da direita, Orejuela 24, Pedro Henrique 34, Lucas Alter número 2, a dupla de zaga. Fechando o sistema defensivo pela esquerda, Abner 16, 39 para Christian, 17 Hugo Moura, Terãs 20 e Marcelo Cirino 7, Quedio 28, Pablo número 5. Repito, repito e confirma o furacão das Américas, de Bento 1, Orejuela 24, Pedro Henrique 34, Lucas Alter 2, Abner 16, Christian 39, Hugo Moura 17, Terãs 20, Cirino 7, Guedio 28 e Pablo número 5. Tá aí confirmado então o clube atlético paranaense, meu caro Anselmo Guedes, 19 horas e 13 minutos, quem é que apita, quem é que assopra o latinha? O árbitro central Andrés Rojas da Colômbia, o trio na realidade é colombiano, Sebastián Vela e David Fuentes. O quarto árbitro é Michel Espinosa do Peru e o árbitro de vídeo, Manuel Iupanenti. Tá aí numerado escalado o Caracas e também a equipe do Atlético Paranaense, eu passo o comando pra ele a partir de agora, pros primeiros 45 minutos de muita emoção aqui na Comebol Libertadores, é na Rádio Rock e Gol. Salve galera, muito boa noite pra você que nos ouve em todo o planeta Terra, sejam bem-vindos, obrigado pela audiência daqui a pouquinho. Rola a bola lá na cidade de Caracas, Caracas FC e Atlético Paranaense, o Furacão das Américas em campo, pela primeira vez nesse ano de 2022 e uma competição da Comebol já jogou a Recopa, mas agora tem a Libertadores aí que é a grande competição, é o sonho de consumo do Atlético e também dos outros clubes brasileiros, é claro, o Furacão já em campo na cidade de Caracas, onde daqui a pouquinho enfrenta a equipe do Caracas, todo de branco, Furacão, as camisas brancas, os calções brancos também, os meiões também brancos, e a equipe do Caracas com a camisa vermelha, o calção preto e os meiões pretos também, tudo pronto. O árbitro da partida, o senhor Andrés Rojas, colombiano, aguardando ali, verificando se tá tudo ok com o seu trio de arbitragem, também respeitando aí um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do Covid em todo o planeta, agora sim a bola vai rolar, apita o árbitro! Bola rolou, o jogo começou, vem comigo torcedor, vamos juntos pra 90 minutos de emoção aqui na Rock Goal! Rock Goal! Deu a saída a equipe do Caracas, bola lá do lado esquerdo, já chega por ali fazendo a falta zaga atleticana, é a primeira bola parada da partida, falta próxima ali ao bico da grande área, pelo lado esquerdo, Anselmo. É verdade, falta ali que pode levar perigo, né, do técnico ali, o Atlético Paranaense, se apresenta pra batida, o camisa número 19 da equipe do Atlético Paranaense ali, portanto, para a cobrança da falta. É, falta pra equipe do Caracas, pelo lado esquerdo ali, o Bonsi que tá na bola, aí com a perna direita, aguardando a autorização da arbitragem, primeiro minuto de jogo, correu pra bola, perna direita, jogou lá dentro da grande área, sai da meta o goleirão Santos, o goleirão Bento dá um soco, na sequência chegou arrematando ali o Castilho, bola com pouca direção, foi longe da meta do goleirão Bento, apenas tiro de meta pra equipe do Furacão fazer a cobrança. É, na primeira pontada, realmente ali na cobrança do Bonsi, a bola sobrou ali pro jogador Castilho, o número 8, bateu forte, mas sem direção, apenas tiro de meta pra equipe do Atlético Paranaense, que viajou para Caracas na última segunda-feira. O Anselmo vai demorar um pouquinho pra acostumar, né? A primeira bola sai da meta o goleiro Santos, né? Daqui a pouquinho a gente acostuma. Santos que agora está em outro rubro negro lá no Flamengo, boa sorte a ele, e agora boa sorte pro Bento também, que é o nosso goleiro aí do Atlético Paranaense. Aí trocando passos no campo de defesa o Furacão, bola ali no círculo central com o Hugo Moura, faz a abertura na direita pro Pedro Henrique, ele faz o lançamento lá pro Marcelo Cirinho, chega bem pra cima dele a marcação do Noto Roberto, não deu certo ali a marcação do Atlético com a bola. Com o Cristian agora tocando a bola pela primeira vez, a abertura lá na direita com o Marcelo Cirinho, quase a bola escapuliu pela lateral, ele recomeça atrás na bola de segurança. É o primeiro minuto, agora vamos chegando no segundo minuto da partida, segue zero Atlético, zero também pra equipe do Caracas. Minutos iniciais, normal aí as duas equipes tocando bola de um lado pro outro, se estudando aí, tentando conhecer o adversário. Agora furou feio ali o Marcelo Cirinho, bola tocada de forma, equivocada, rebate a zaga do Caracas, sobra aqui na esquerda com o Abner, camisa 16, mas aí rapaz, a bola escapuliu do Abner, foi embora direto pela nilada, apenas arremesso, mas não, pra equipe do Caracas. É verdade, né, na tentativa ali do camisa número 16 da equipe do Atlético Paranense, o Abner pra jogar ali com camisa número 28, o Coelho, a bola passou por eles, a bola foi pra fora. Zero a zero o placar aqui da Rádio Rock Gold. Paulinho Barcelos, três minutos de jogo, tua expectativa aí, pra essa partida o Atlético volta pra Curitiba com três pontos, é o jogo perigoso? Olha, por enquanto as equipes estão se conhecendo, né, são três minutos, muito poucos torcedores, então não tem aquela pressão da torcida do time do Caracas, então o Atlético tem tudo pra vir com esses três pontos. Claro que tem que tomar cuidado, o Caracas tá jogando em casa, tá jogando à frente dos seus poucos torcedores, mas o Furacão tem tudo pra vir pra Curitiba, pro nosso estado do Paraná, com esses três pontos na bagagem. E a gente observa nas arquibancadas lá do estádio em Caracas, o pessoal chegando ainda, tomando os lugares ali, deve aumentar um pouquinho, deve melhorar esse público um pouquinho lá em... Ah, sem dúvida nenhuma, né, o torcedor vai chegando até pra apoiar o time, já que está jogando em casa e o Atlético já é velho conhecido desse Caracas. Aí trocando passos no campo de defesa o Furacão, lançamento longo do Cristiano por Marcelo Sivino, amorteceu, colocou no gramado, chega pra jogar por ali o Abner, jogando centralizado longe, abertura lá na direita, aí chega no Furacão com o Orejuela, trouxe pra perna caota da entrada da grande área, ajeitou com a perna caota, bateu pro gol, sai da meta o goleirão Barorra pra fazer a defesa, chute no centro da meta, facilitando a vida do goleirão venezuelano, nada a se preocupar por ali, Anselmo. É verdade, né, até porque o Orejuela, o primeiro jogo dele de estreia com a camisa do Furacão, ele escorregou ali na hora de bater contra a meta do Barorra. O jogo começou agora, o Paulinho Barcelos, mas nesse primeiro lance do Orejuela já ficou uma boa impressão, porque mostrou personalidade, né, pegou a bola, partiu pra cima na marcação, arrematou, é isso que o torcedor atleticano quer ver, né, Paulinho? Exatamente, e até na hora do chute... Segura, segura, meio atlético chegando do lado esquerdo, bateu pro gol, Coelhos, palma o goleirão Barorra, na sequência o Pablo perdeu, lance perigoso, quase o primeiro do Furacão ali pro lado esquerdo, Anselmo. A primeira tentativa foi dele, do 5, o Pablo, no rebote a bola sobrou pro Davi Terence, camisa número 20, cara a cara com o Barorra, perdeu a grande oportunidade do atleta de abrir o placar no estádio lá, na Universidade. E vem a equipe do Caracas tentando dar resposta, daqui a pouquinho o Barcelos fala, arrematou na entrada da grande área, segunda vez, pra fora direto, o chute do Ramírez, passou longe, sem problema nenhum pro goleirão Bento, que só acompanhou, tiro de meta pra equipe do Furacão fazer a cobrança, diga lá, Paulinho. Só uma curiosidade, né, o estádio tá um pouco, tá bem vazio, mas o esporte principal da Venezuela é o beisebol. É o beisebol. É o beisebol, então, quando tem aí os jogos, os estádios, gente, agora falando um pouco sobre o jogo, no primeiro chute, acabou até escorregando o jogador do Atlético Paranense na hora do chute, mas isso aí, o Furacão já teve dois, três lances, o Pablo perdeu, acabou se perdendo ali no lance da bola, mas então o Furacão já tá começando a mostrar o porquê veio aqui pra Venezuela. Futebol 2022, você já sabe, é aqui na Rock Goal. Racionalizar estruturas, otimizar processos, reduzir custos, cuidar do bem-estar do ambiente corporativo. Via Facilities. Estas são as novas e permanentes exigências do mercado. Conheça a Via Facilities. Via Facilities. Uma empresa especializada em gestão, preocupada com a evolução do seu negócio. Via Facilities. Via Facilities, 20 anos de inteligência, inovação, tecnologia e qualidade. para entregar a sua empresa muito mais por menos sempre. Ligue 3027 7575. Trocando passos o Furacão no câmbio de ataque. Bola do lado esquerdo aqui do Abner pro Coelho. Tocou com o Pablo Tabelou, linha de fundo do Coelho, cruza o rasteiro, corta lá dentro, que rada. Estica a perna direita, coloca a bola pra fora. Posse de bola pro Furacão, Anselmo. Mas uma boa jogada realmente do Atlético Paranense. O Pablo tá bem na partida. Ele agora encontrou sozinho aí o camisa número 28 do Atlético Paranense. O Coelho que bateu forte ali, o camisa número meia dúzia. O que rada meteu pra fora. Esse campeão, né? Pra equipe do Atlético Paranense. Parece que foi só o lateral, Anselmo. Desculpa, lateral. Me perdoe. E aí cobraram ali o lateral e o Juizão marcou uma falta do Coelho pra cima da marcação do... Nem falta ali. Aí é pra acabar, né? Posse de bola pra equipe do Caracas. Tempo vai passando, o reloginho vai andando, o ponteirinho vai andando. E a Rock Goal traz pra você, torcedor, o tempo e o placar do futebol. Sete minutos, sete minutos jogados desse primeiro tempo lá na cidade de Caracas. Copa Libertadores 2022. O placar Tassinho. O Atlético tem zero. Caracas também tem zero, Vinícius. Começando agora também às 19h15 pela Copa Sul-Americana. A equipe do Banff e o Santos vão empatando 0x0. Ceará Independiente também 0x0. 21h30 tem Atlético-Henense e LDU. E vem a equipe do Atlético pelo lado direito, cruzou pra dentro da grande área. O Cirino fura a zaga, corta de qualquer maneira lá na sequência. O Ribeiro, a bola vem cair aqui do lado esquerdo com o Abner. Ele faz a proteção, fica pedindo ali a pós-herbola ao Ferreira, camisa número 2 da equipe venezuelana. Arbitragem entendeu que o último toque foi do jogador do Caracas. Pós-herbola pro Furacão aqui na esquerda com o Coelho. Chega bem pra cima dele, a marcação do Ferreira. Bate a carteira, recupera a pós-herbola pro Caracas. E aí, rapaz do céu. O que fez o Bonsi ali no lance, Anselmo Guedes? É verdade, né? Se atrapalhou com a bola ali o Bonsi, meteu a bola pra fora ou seja, era pra meter essa bola lá na frente, mas um africano aí pisou no tomate. pode conectar um pouquinho o Paulinho Barcelos? Ou não? Isso aí é só você que pode fazer. Não, manda ver. Você disse agora há pouco que o Pablo tá bem e eu pensei na hora se não jogar contra o Caracas vai jogar contra quem? Ah, e fica difícil. Mas o Atlético tá indo, está aí há nove minutos essa primeira etapa, o Atlético tá chegando, né? Tá chegando com perigo. Então, o gol do Furacão, se continuar assim, logo, logo, o Atlético abre o placar aí porque já teve muitos erros individuais também do time do Caracas, né? E vem a equipe venezuelana pelo lado direito, é o Bonsi, faz o passe na frente e girou ali pra meta o Akinolá, pegou muito mal, a bola foi lá longe da meta do goleiro Bento que ficou acompanhando apenas tiro de meta pra equipe do Furacão, Selmo. É, mas uma tentativa realmente ali de tabela do jogador Bonsi com o Akinolá que na última temporada fez 18 gols em 2021 quando a equipe do Caracas foi vice-campeã porque a equipe campeã do futebol venezuelano é o Deportivo Tátira. Agora o Vinícius Martins no começo na abertura da transmissão pegou bem, né? O Atlético se pensa em alguma coisa maior na Libertadores não pode perder meio ponto pra esse time do Caracas que é o décimo segundo colocado no poderoso campeonato venezuelano que tem 16 times, né? Então vamos convir, né? Com o Pablo com quem quer que seja em campo tem que ganhar a partida se quiser pensar em algo maior na Libertadores aí trocando passa o furacão pelo lado esquerdo bola com o Hugo Moura trouxe com a perna direita jogou pra dentro da grande área sai da meta o goleiro Barorra pra fazer a defesa Cirino ficou pedindo uma carga por ali o Gizão mandou seguir disse que não houve nada é o jogador é o jogador é o jogador Nataro Alberto pra mim houve ali realmente o toque no Marcelo Cirino não sei se foi suficiente realmente pra derrubar o jogador atleticano lembrando que em 2018 essas equipes se enfrentaram nas oitavas de final da Sul-Americana hoje claro um time bastante modificado do Caracas Sérgio vai trocando passos no campo de defesa o Furacão bola com o Hugo Moura lá na meia esquerda ele faz o giro entrega na meiuca com o Davi Teranzo o Davi Teranzo mete na direita com o Urejuela começa a jogar com o Pedro Henrique aí ele faz o levantamento inversão que na esquerda a bola era pro Coelho subiu junto com o Ferreira acabou levando a melhora o jogador da equipe do Caracas que fica com ela amortece no gramado o Henrique começa a jogada lá atrás com o Rivero camisa no 13 mais à frente tem por ali vem buscar jogo Castilho abertura aqui na direita com o Bonsi todas as jogadas até agora da equipe do Caracas passaram aqui pela direita em cima do 19 e Bonsi é um dos principais jogadores da equipe do Caracas aí girando a bola a equipe venezuelana chega lá do lado esquerdo agora por ali pra jogar o Soares faz o domínio abertura na esquerda com o Notar Roberto chega pra cima dele a marcação do Cirino ele recomeça na quarta zaga com o Quirá da camisa número 6 dali a bola pro Guiveiro mete na frente com o Castilho vem buscar jogo o Bonsi aqui pelo lado direito Paulinho Barcelos 12 minutos quase da etapa inicial de partida e o jogo Paulinho? e o jogo com o Atlético tem que procurar fazer uma marcação na saída de bola do time do Caracas como diz aquele velho ditado se apertar entrega então o Atlético a gente vê ali os jogadores fazendo uma marcação do meio pra trás então tem que chegar um pouco mais lá na frente subir mais essa marcação pra tentar roubar a bola lá na saída botar a pressão e abrir esse placar aí e a gente tá vendo agora mesmo agora não me lembro qual jogador ele tentou dar uma de letra ali e perdeu o tempo da bola né então tem alguns jogadores individuais aí do time do Caracas aí que é acho que nem pro Trieste ali servia pra jogar aí trocando passos no campo de defesa a equipe do Atlético bola com o Lucas Alter entrega na minha cancha com o Christian aí ele faz o domínio abertura lá na esquerda na direita inverte o jogo com o Orejuela chega por ali pra dominar amotece no peito coloca no gramado chama pra jogar o Pedro Henrique mais à frente tem o Hugo Moura próximo ao círculo central ele levanta a cabeça faz o passe lá na ponta direita com o Marcelo Cirino tem a passagem do Orejuela ele tentou cruzamento pra dentro da grande área bola explodiu na marcação ali do Notaroberto na sequência chegou o Quirada pra recomeçar saiu jogando errado a bola sobrou com o Pablo tocou de calcaia pro Cirino chegou batendo pro gol espalma o goleiro Barorra na sequência o Rivera afasta o perigo tava chegando inteiro na bola ali o Tomás Cuédio pra fazer o gol do Atlético salvou ali em cima da jogada o Quirada camisa número 6 no último momento quase quase abre o marcador o Furacão lá em Caracas Anselmo é uma pressão realmente agora da equipe do Rubro Negro boa jogada lá pelo setor da direita a bola chega ali para o Cuédio no setor aqui da esquerda bateu forte a bola bateu no Quirada é escanteio pro Atlético Paranaense é escanteio pro Furacão tá na bola lá o Davi Teranz aguardando a autorização do colombiano Andrés Rurras pra fazer a cobrança tá por ali também o Cuédio olha lá o Davi Teranz jogou pra dentro da gangueira no primeiro pau se atira na bola ali o Ribeiro pra fazer o desarme na sequência o Orejo ela tava na minha cancha perdeu são dois contra três vem o Aquinio lá faz o passe ali pro lado direito chegou batendo pro gol aí rapaz do céu pode chutar até amanhã desse jeito viu Bonsi pegou na orelha da bola a bola mascada fraquinha passou longe da meta do goleirão Bento tiro de meta mais um pro Furacão Anselmo é mas a verdade que não dá pra deixar a dupla de ataque da equipe ali do Caracas tocar essa bola com qualidade da forma que eles fizeram ali a jogada foi muito boa realmente ali na tabelinha do Bonsi e também do Aquinio lá aí o Bonsi realmente pra sorte do Atlético para a gente meter a bola pra fora é apenas tiro de meta para o Bento goleirão do Atlético bater futebol dois mil e vinte e dois você já sabe aqui na Rock Go Elo Corretora de Seguros a melhor seguradora de Curitiba e região metropolitana não perca tempo e faça a sua cotação você terá um desconto especial se falar que ouviu o apoio da Elo Corretora na Rádio Rock Go ou na FM Nova Pinhais telefone três dois cinco meia vinte e três meia meia ou acesse o site elocorretagem ponto com ponto BR hein Anselmo se montasse o time da Rock Go que acho que ganhava desse caracas hein Anselmo olha garotinha agora aqui uma cena cômica realmente porque o Ribeiro ali praticamente ele abraçou o coelho ali quer dizer ele abraçou literalmente como se fosse uma namorada lance engraçado na partida quinze minutos quinze minutos jogados desse primeiro tempo zero pro Caracas zero também pro equipe do Atlético que segue no campo de ataque buscando o primeiro gol bola aqui pro lado esquerdo com o Hugo Moura ele faz a jogada lá atrás com o Pedro Henrique dentro do círculo central é o último homem da defesa atleticana faz um passe profundidade pro Davi Teranz tentou a tabela com o Pablo é aí que eu digo rapaz a bola redondinha no pé do Pablo olha o jeito que ele devolveu o Paulinho Barcelos é complicado né a gente tá vendo que o jogo tá pro Atlético Paranaense tá fácil né o time do Caracas alguns erros individuais alguns jogadores então o time não é aquele time bacana só que o Pablo não pode fazer isso aí receber uma bola redonda e foi devolver o passe tudo errado né então o Atlético Paranaense tem que aproveitar melhor tem que finalizar e marcar a segunda uma vez porque com todo respeito tá fácil pro Furacão tá fácil de chegar o primeiro gol e se fizer o primeiro o time da Venezuela vai vir pra cima e aí passa o segundo terceiro tranquilo mas tem que caprichar um pouquinho né exatamente aquele último toque tem que caprichar e o senhor Pablo né vamos se ligar no jogo aí né tempo vai passando o ponteirinho vai girando e a rock gol traz pra você torcedor o tempo e o placar do futebol 16 minutos e 30 jogadas desse primeiro tempo na cidade de Caracas Copa Libertadores 22 o placar tá sim ó torcedor Atlético tem zero Caracas também tem zero Vinícius Copa Libertadores em andamento também Olímpia e senhor Porteio Colom e Pearol 0 a 0 21 e 30 tem Ares Red e Corinthians Deportivo Cali e Boca Júnior Aí sai jogando a equipe da Venezuela aqui a equipe do Caracas pro lado direito sai e faz a jogada do Fereira faz o passe a frente ali no lado direito com o Akinholá foi puxado pela camisa foi o que entendeu pelo menos a arbitragem do senhor Andeiras Rojas falta marcada pra equipe do Caracas na minha cancha Anselmo é verdade falta bem próximo ali o Globão Central Lucas Alter camisa número 2 da equipe do Atlético Paranense cometeu falta no Akinholá camisa número 9 realmente falta bem marcada tá bem a arbitragem aí na partida agora eu vou falar uma coisa pra você viu Paulinho o tal do Vinícius Martins é nosso chefe cara ele montou um time massa aqui no Rock e Go porque esses dias tava trabalhando aqui o Júnior um baita de um repórter agora o Anselmo dando um show aqui só tem fera aí hein Paulinho a rapaziada a equipe aí da Rock e Go F9 Rapinhais aí né estamos em crescimento e cada vez mais alto né graças a eu trabalho desses excelentes profissionais aí e a nossa chefia né puxar um pouco lá do chefe também né nosso querido Vinícius Martins e o jogo Paulinho Barcelos 18 da etapa inicial nada de gols lá em Caracas Paulinho pois é o Atlético Paranaense tem que aproveitar essas oportunidades um time muito fraco só que também eu tava aqui pensando se esses caras fazem um gol numa num acidente de trabalho aí eles vão se fechar lá atrás né vão colocar um muro lá atrás vão se fechar e fica complicado então o Furacão tem que aproveitar as oportunidades o Bento até agora não tocou na bola não fez nenhuma defesa o Atlético Paranaense tem que tem que chegar lá na frente e abrir esse placar de uma vez porque está tendo chance a maioria da jogada aqui pelo lado esquerdo né do Furacão então tem tudo pra abrir o placar mas não pode bobear né tem que chegar lá e fazer e ir pra galera que nem diz o o boneco lá pra quem viveu a década de 90 o Vinícius não o Vinícius é um cara novo mas pros véi aí que viram a escolinha do professor Raimundo o Anselmo eu você também e vem eu não vem o Furacão pelo lado esquerdo vim ali com o Davi Teran foi desarmado chega na bola o Fereira pra recuperar a posse de bola pra equipe do Caracas FC manda um abraço pro Luiz Felipe Figueiró tá lá acompanhando a nossa transmissão secando o Furacão Luiz Felipe Figueiró manda um abraço também pro Daniel Sando lá do Detran pra Cris Yamazaki pra Priscila Andréa pro Emerson lá do grupo Furacão Gigante todo mundo ligadinho acompanhando a transmissão da Rock Goal vem pro campo de ataque mais uma vez o Furacão que pelo lado esquerdo da bola com o Abner faz o passe a frente pro Davi Teran dominou com categoria tentou passar pela marcação levou o Rapa por trás o Castilho chegou bem chegou na bola segundo a arbitragem mandou o lance seguir por ali lance normal né Anselmo lance normal realmente ali do Castilho chegou na bola tomou a bola do jogador atleticano lembrando que o técnico Roberto Valentim hoje não tem o zagueiro Dedé o meio atacante e Canove e o atacante Vitinho não viajaram porque não estão 100% ainda tinha havia uma expectativa pra que estreassem no domingo primeira rodada do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo mas parece que não vai acontecer também é acho que não vai né até porque o Canove né ele tá com um problema no maxilar né isso aí realmente tá dificultando pelo menos aí nesses primeiros jogos de libertadores da América ele a aparição dele aí portanto dentro da partida o Atlético Paranense tá com 10 jogadores no departamento médico né total de 10 aí e vem o furacão pro lado direito bola com o Marcelo tem o Orejuela por ali também tabelinha entre os dois chegou o Cristi na aproximação faz o passe pra dentro da ganhária pro Pablo e aí adivinhem senhoras e senhores o que aconteceu diga Anselmo Guedes o que aconteceu perdeu essa que é a grande realidade insiste Alberto Valentino no Pablo e vem a equipe da Benezuela pro contra-ataque bola com o Bonsi a bola sobrou deixou na bobeira ali o Pedro Henrique ainda o Bonsi ainda é o time do Caracas rolou pra trás chegou batendo pro gol defendeu o goleiro Bento deu bobeira ao Pedro Henrique mais uma todo jogo ele dá bobeira e aí o jogo de hoje não seria diferente mais uma só não fez o primeiro gol do jogo ali o time do Caracas porque falta qualidade pro Akinio lá em Anselmo é verdade faltou qualidade realmente porque teve toda a oportunidade realmente de abrir o placar ficou cara a cara com o goleiro Bento que tem história bonita na Libertadores primeira partida como profissional oitava de final Libertadores de 2020 e vai trocando passos no câmbio de ataque o Furacão bola do Cristian lá do lado direito pro Hugo Moura chegou a bola na ponta com o Oreco fica esperando seus companheiros se movimentarem chegou pra ali agora da Viterans recebeu fez o giro chegou a marcação pra cima dele a abertura aqui na esquerda com o Coenjo passagem ali do Abner em linha de fundo tentou cruzamento bola tocou por último no Abner é o que tá apontando a arbitragem portanto tiro de meta pro goleirão Baroja fazer a cobrança Anselmo é verdade é verdade o jogador o jogador o coelho de camisa número 28 tem facilidade aqui pelo setor da esquerda trabalhar aquela bola e ele tá em cima ali realmente da defensiva por último chegou ali o jogador Castilho mas aí a bola bateu no Abner por último apenas a bola tem fator ali de tiro de meta para a equipe do Caracas vai trocando passos no campo de defesa a equipe do Furacão bola com o Lucas Alter abriu lá na direita com o Pedro Henrique hein Sérgio diga lá você viu o lance anterior o Pablo ele não perdeu o gol ele não conseguiu dominar a bola tem diferença quando o cara chuta e perde tudo bem mas ele não conseguiu dominar e deu o contra-ataque pro time do Caracas e lá no final uma bela defesa do goleiro Benta então dá pra ver a noção da coisa Pablo não conseguiu dominar a bola perderam contra-ataque do time do Caracas e quase abriram o placar com uma bela defesa do goleiro Benta primeira defesa né os 20 minutos aí o primeiro chute é gol do time da Venezuela e vem pro campo de ataque mais uma vez o Furacão aqui pela ponta esquerda com o Coelho sambou pra lá pra cá pra tentar se levar da marcação o Pereira passe pro Christian devolução aqui pro lado esquerdo é boa a bola pro Coelho dominou caiu tentou fazer o passe aí não tinha ninguém do time do Atlético por ali a bola sobrou limpinha com o Ribeiro camisa no 13 recupera a posse de bola a equipe do Caracas futebol 2022 você já sabe aqui na Rock Goal gosta de futebol? então chegou a sua hora de ganhar uma grana extra fazendo o seu palpite na PixBet.com aqui quem faz o seu Pix somos nós jogou ganhou recebeu venha para PixBet.com lembrando PixBet com 2x contato 65 9 9 9 9 9 9 5 1 15 70 24 24 24 24 minutos desse primeiro tempo segue 0 para o Caracas 0 também para o Furacão que desce para o campo de ataque mais uma vez aqui para o lado esquerdo insiste com ele tocou na linha de fundo para o Davi Teranz chegou em Teraz cruzou para dentro da grande área a bola sobrou lá com o Orejuela chega a marcação para cima dele fecha a porta ainda o Orejuela com a bola ele faz o giro para cima da marcação ali do Quirada é obrigado a recomeçar lá atrás com o Pedro Henrique do Pedro Henrique para o Lucas Alter dentro do círculo central só da Atlético no jogo o Furacão todo no campo de ataque tentando furar o bloqueio defensivo da equipe do Caracas olha aqui pela esquerda com o Davi Teranz e começa a jogar atrás com o Lucas Alter dentro do Globão bola lá na direita agora chega para o Pedro Henrique ele faz o domínio fica esperando os companheiros se movimentarem meteu o bolão na direita para o Orejuela ali no fundo vai fazer o cruzamento chegou chutando tudo que tinha por ali o Notar Roberto chutou a bola chutou o chão chutou o Orejuela que caiu fora do gramado está sentindo muito ali a perna direita o lateral da equipe atleticana Anselmo é verdade chegou um pouquinho mais forte no lateral esquerdo o Notar Roberto acertou o pé ali do Orejuela camisa número 24 da equipe do Atlético Paranaense sentindo ali o pé direito realmente complementando aquela informação de 2020 foi no jogo de Atlético e River Plate a estreia do goleirão Bento e ele não deu a falta e ele não deu a falta não mas mandou seguir ficou claro no replay ali que só acertou as pernas do Orejuela o Notar Roberto Fizão mandou cobrar o tiro de meta posse de bola caiquim pelo Caracas aqui pelo lado direito você está na melhor você está na maior você está na número 1 você está na Rock Goal a maior e melhor rede de rádio web do sul do Brasil trazendo para você torcedor as emoções da Copa Libertadores 2022 vamos girar vamos girar o tempo vamos girar o placar do futebol para você torcedor 26 26 minutos jogados esse primeiro tempo na cidade de Caracas o placar está assim o Atlético tem 0 Caracas também tem 0 Vinícius Copa Sul-Americana em andamento Católica do Equador e Leão Lacalheira 0 a 0 Banfield de Santos 0 a 0 Ceará Independente 0 a 0 21 e 30 tem Atlético Goianiense e LDU Sérgio um abraço pessoal que está aqui no YouTube do Bate Fundo Esportivo Luana hoje o Estevão vamos furacão também o Bruno Henrique Atlético 4 a 0 boa noite pessoal do Bate Fundo o Sérgio Bonfá falando aqui da Palmeirense Verdão melhor do Brasil realmente no momento é o melhor do Brasil Daniel Santana também conosco é mais de 300 pessoas aqui no nosso YouTube do Bate Fundo Esportivo também do Futebol de Rádio e no nosso Facebook valeu galera obrigado pela audiência Vinícius fala seu amor falando aí em relação torcedora do Palmeiras é o primeiro time o time mais caro da Libertadores da América 854,8 milhões depois vem o Flamengo com 791,3 milhões é isso aí agora a gente está vendo aqui nosso querido Anselmo o time da Venezuela eles estão eles estão jogando fechado dentro de casa e estão tentando pegar o Atlético no contra-ataque então eles ficam ali uma marcação forte ali atrás que o Atlético está com agora opa quase quase gol do Furacão numa falha defensiva ali novamente então eles estão jogando fechadinho para tentar pegar no contra-ataque então o Furacão tem que ficar mais atento quando se detalha às vezes numa bola ali pode jogar esses três pontos aí pela janela vai sair jogando ali a equipe do Caracas o goleirão Baroja não gostou nada ali da cobertura feita pelo Ribeiro e pelo Ferreira deu uma bronca pagou geral ali o goleirão da equipe venezuelana agora tem falta na minha cancha a equipe do Atlético para cobrar lá pelo lado direito o Marcelo Cirino passou pela marcação e passaram a perna nele ali bem próximo ali que ele viu o gramado falta para o Furacão o Selmo é verdade falta já cobrado em favor da equipe do Furacão o Paulinho Barcelos falou que o Atlético tem vários desfocos tem Thiago Heleno Lico Hernandes Matheus Fernandes Eric Léo Cittadini Matheus Babi todos no DM o Figueiró está mandando mensagem dizendo que vai dar 3 a 0 para o Furacão em Paulinho Barcelos está na torcida o Luiz Felipe Figueiró isso aí o cara que tem uma admiração pelo Atlético Paranaense 3 a 0 vamos lá isso aí torcedor vamos dando os palpites aí trocando passes a equipe do Caracas ali no lado esquerdo do setor de defesa o Castilde com a bola dominada chegou o Gumora passou a perna nele marcou falta arbitragem falta para a equipe do Caracas não sei a mão é mas uma falta realmente ali o camisa número 17 da equipe do Atlético Paranaense o jogador o Gumora cometeu a falta em cima do 8 o Castillo falta ali bem próximo ao Globão Central para a equipe do Caracas agora o Alberto bastante nervoso tomara que hoje o Atlético consiga vencer né Sérgio é o que espera toda a nação atleticana que o Furacão volta para a Curitiba com 3 pontos são pontos importantíssimos aí para a pretensão do Rubro Negro na continuação aí da Copa Libertadores agora está marcado o impedimento ali do Bonsi ele não é tão habilidoso mas é velocista o camisa 19 da equipe do Caracas é verdade esse jogador africano realmente é esperto ele está sempre ligadinho ali mas ele estava adiantado realmente é de arbitragem atenta no lance ali o bandeirinha número 1 ali o senhor Sebastião Vela da Colômbia pegou ele ali na banheira e vem Furacão de novo trocando passos no campo de defesa tem que ter paciência tem que ter estratégia tem que ter inteligência o Furacão para abrir o marcador bola com o Lucas Alten entregou ali para o Pedro Henrique faz o passe lá na frente com o Marcelo Cirino na hora de fazer o passe ela errou e tome contra-ataque da equipe venezuelana e aí já estava impedido de novo agora era o Aquini Olá estava à frente ali o atacante da equipe do Caracas arbitragem próximo ao lance marcou impedimento da equipe venezuelana é verdade né camisa número 9 ali ele que foi artilheiro na última temporada Aquini Olá realmente estava impedido no lance e o vice-artilheiro da temporada de 2021 da equipe do Caracas foi o Richard Miguel Seles com 17 gols e vem furacão do outro lado o diretor Orelluela fez o cruzamento bem aberto a bola caiu com o coelho dentro da grande área na esquerda rolou para trás para chegar a do Cristian ajeitou com a perna direita tentou a finalização cortou a zaga bola espirrada lá pela linha de fundo Orelluela preferiu deixar a bola sair para ganhar o escanteio é escanteio para a equipe do furacão Selmo foi esperto agora realmente o jogador coelho camisa número 28 ele tem facilidade aqui pelo setor da esquerda ele tentou ali a jogada a tabelinha com a camisa número 39 da equipe do Atlético Paranense o Cristian bateu forte e a defensiva meteu para fora inteligentemente e o Orelluela que estranha com a camisa do Atlético Paranense e conseguiu esse escanteio para o time rubro negro quem sabe agora torcedor quem sabe agora torcedor é o Davi Teran na bola com a perna canhota o André Zorras vai ali para dentro da granjara conversar com os jogadores não quer saber empurra está formado o Sururu ali dentro vai para a bola da Vitor Hans capricha garoto jogou a bola para dentro da granjara aberta subiu o Lucas Alter remateu para dentro da granjara corta ali dentro o Suárez na sequência ele faz a ligação aqui na direita com o Aquino Lá mas aí a bola não ficou nem aqui nem lá né o Anselmo nem aqui nem lá realmente mas olha para mim eu vou ser sincero para você para mim houve um toque de mão ali que o árbitro deixou correr solto ali a jogada é se houve na Libertadores tem o VAR né então se houve com certeza a equipe deve estar analisando lá qualquer informação lógico a gente traz para você aqui dentro da nossa transmissão 32 32 minutos jogado segue 0 Atlético 0 para a equipe do Caracas também lançamento longo do Lucas Alter aqui na esquerda era para o Coelho corta a zaga bola sobrou da minha cancha com o Cristian mais à frente tem o Cirino fez o giro abertura para o Orejo ela é bola do lado direito dominou chegou interaço na bola chegou a marcação para cima dele tapinha de esquerda para o Teranza entrada da grande era chegou para cima dele a marcação do Soares ele toca atrás e começa com o Cristian bom passe para o Teranza ajeitou com a perna canata bateu para o gol ela subiu foi embora pela linha de fundo é tiro de meta para a equipe do Caracas Baroja já está na bola por ali Anselmo é Baroja está na bola realmente o Atlético Paranense até pelas jogadas oportunidades desperdiçadas já merecia estar vencendo a partida futebol 2022 você já sabe aqui na Rock Go há 35 anos no mercado a Oceânica Esportes produz uniformes esportivos escolares e empresariais aliando qualidade e durabilidade e o design que você escolher em nosso simulador de uniformes venha conhecer uma de nossas unidades ou faça seu pedido pelo nosso site malhariaoceânica.com.br ou pelo telefone 413277 3000 Oceânica Esportes inovação e qualidade em uniformes personalizados em uniformes personalizados do goleirão do goleirão claro o Atlético Paranense as vezes passa dos limites erros bobos e vem de novo e o Aquino e o Aquino e o Aquino olhou para ele falou assim ô Garihata acerta faz o gol ele meteu lá fora do estádio para a sorte da equipe do Atlético Paranense Paulinho tem sorte que os jogadores não estão conseguindo finalizar rapaziada está errando chutes muitos chutes para fora agora pouco teve um lance ali que o goleiro Bento se atrapalhou acabou defendendo a bola mas o Furacão não pode dar essa chance para o azar como diz o velho ditado o Atlético tem que aproveitar as oportunidades que estão aparecendo está chegando mais só que não está finalizando e aí num descuido como já falamos aqui agora há pouco pode levar o gol de 1 a 0 lá e a rapaziada vai se fechar e vai ficar complicado e vem o Furacão bola rolada para o Abner para o Marcelo o Silino ajeitou da entrada da grande área bateu para o gol pegou embaixo da bola ela subiu foi embora foi para muito longe do gol tiro de meta para o goleirão Barorra fazer a cobrança Anselmo é mais uma jogada aqui pelo setor da esquerda tem liberdade realmente o Atlético por esse setor a bola sobrou ali para o camisa número 7 da equipe do Atlético Paranense meteu pegou embaixo da bola ali bem próxima a meta do goleirão Barorra a bola foi para fora lembrando aí que o Atlético Paranense tem uma equipe bastante modificada modificada nesta temporada tem aí os volantes Brian Garcia Hugo Moura Minhas Vitor Bueno Marlos os atacantes Coelho Marcelo Cirino e Pablo alguns deles na partida outros no banco de reserva à disposição do técnico atleticano meu querido Sérgio um joguinho bom para o Marlos entrar com a movimentação que o Marlos tem joga lá na frente está com vontade de jogar Valentim veja aí o que você está fazendo alguns colegas da crônica eu conversava já tarde me disseram que o Marlos não vai jogar todos os jogos não tem condições físicas para jogar todos os jogos então por essa questão aí não começou a partida eu sou totalmente contrário olha o Atlético chegando bola com o Coelho pelo lado esquerdo cruzamento para dentro da grande área espalma o goleiro ainda o furacão dentro da grande área chegou o Teran batendo para o gol espalma de novo ali o goleirão Baroja em dois momentos em duas situações o Atlético muito próximo de abrir o marcador Anselmo é verdade o Atlético pressiona realmente aí trabalha muito bem essa bola aqui pelo setor da direita com o Coelho ele levou ali o Ferreira na conversa a bola sobrou ali para o jogador da equipe do Caracas que bateu roupa ali na hora e aí na última tentativa realmente do camisa número 20 Teran para fazer o gol o goleirão Baroja tirou o doce da boca do Atlético Paranense e vem o time do Caracas para a contracarga o Bonsi da entrada da Ganjara limpou a marcação bateu para o gol bateu para fora bateu por cima tiro de meta para o goleirão Bento fazer a defesa fazer a cobrança o meu medo aí viu Sérgio na realidade é que esse Bonsi ele está com facilidade tem realmente ali chance de jogar na frente da defensiva do Atlético Paranense ele arrisca bastante e se ele acerta exatamente ele só não abriu o marcador ainda porque falta qualidade técnica para ele mas é um jogador determinado que tem personalidade vai para cima parte para cima da marcação e agora talvez de todos os arremates que ele fez a gol tenha sido melhor ele passou perto do travessão do goleirão Bento essa bola do Bonsi diga lá Vinícius Libertadores o Colom abre o placar contra o Peiró em casa 1x0 e o Ceará vai perdendo por 1x0 para o Independente no Castelo um abraço aqui pessoal no Youtube do Futebol no Rádio a Florme José o Florme José a Maria de Fátima o TNT H77 o Jairo Clan e o Leandro Jesus todo mundo ligadinho aqui conosco na rede Rock Sérgio legal legal ter demais a galera aí junto com a gente Vinícius esse jogo do Ceará é sul-americano né se não é Libertadores não né isso sul-americano Ceará é sul-americano e vem a equipe do Atlético pelo lado esquerdo o Abner fez o cruzamento corta a zaga lá dentro na sequência levou o tranco por trás ali o Soares arbitragem em cima do lance marcou parou o jogo falta para a equipe do Caracas fazer a cobrança é verdade o jogador do Atlético Paranense cometeu a falta em cima do camisa do Soares camisa número 17 falta do 17 Hugo Moura da equipe do Atlético Paranense jogador que vem da equipe do Flamengo é voltando lá o Paulinho que nós estávamos falando aproveitar que a bola está no campo de defesa eu não concordo com essa estratégia com esse pensamento o Marlos não tem condições de jogar os 90 minutos ok põe o cara para jogar e o cara joga tendo ideia quando não der ele levanta a mão professor não aguento mais me tira exatamente concordo plenamente contigo coloca ele já de titular para começar e ver até quando ele consegue jogar porque o rapaziada fala ali não aguento a parte física dele está complicada mas bota o menino para jogar ali e um destaque até agora nessa partida do goleiro Barroja do time do Caracas que já teve uns 3, 4 lances ali que graças a ele que o Atlético não abriu o placar e vem para o campo de ataque mais uma vez a equipe do Caracas lá pelo lado esquerdo acabou agarrando por ali o Orejuela o Guarirapa agarrou o Orejuela agarrou a arbitragem entendeu que o agarrão mais forte foi do venezuelano ali para cima do jogador da equipe brasileira Anselmo é verdade é verdade o Guarirapa fez a falta ali em cima do Atlético Paranense deixa eu me meter nessa conversa aí a qualidade do Marlos ele foi 4 vezes campeão da Ucrânia 4 vezes na taça da Ucrânia 4 vezes na taça da Ucrânia também é super taça e uma vez da Sul-Americana com a equipe do São Paulo qualidade ele tem e vem para o campo de ataque o Furacão para o lado esquerdo com o Tomás Coelho não está bem também no jogo hoje perdeu mais uma ali o Ferreira bateu a carteira do Coelho bola ainda com o Furacão recuperada na minha cancha vem para a contracarga o Lucas Alter passe na frente para o Pablo boa bola para o Davi Teran chegou batendo para o gol vai fazer para fora do gol a melhor oportunidade quem sabe dessa primeira etapa num passe magistral do Pablo até que enfim acertou um passe o Pablo deixou o Davi Teran na cara do gol ele bateu cruzado a bola passou lambendo o poste esquerdo do goleirão Barorra tiro de meta para a equipe do Caracas mais um Anselmo pelo amor de Deus Teran não dá para desperdiçar a bola assim até porque não é pegação no pé do Pablo mas foi a primeira bola realmente que ele acertou na primeira bola que o jogador Lucas Alter tocou para ele para o Pablo aí o Teran na cara do goleirão Barorra meteu para o lado esquerdo fora apenas tiro de meta para o Caracas não dá para perder gol assim Sérgio você sabe até vou fazer uma fofoca aqui esses tempos eu conversava com o Vinícius Martins em off e ele falou para mim eu devia o Pablo deixar ele fazer um treinamento técnico em separado para aprimorar os fundamentos e eu acho que quando ele consegue falando sério a principal dificuldade dele ele é o domínio de bola quando ele consegue dominar que ele consegue deixar a bola no gramado ele até consegue acertar o passe mas ele não consegue não tem conseguido dominar a bola A grande realidade é o seguinte né Sérgio que o jogador de hoje ele não quer treinar depois do aquele treino a pronto que o técnico faz ou seja o jogador que precisa estar ali na meta acertar o gol o adversário no final de semana ou no meio de semana precisa treinar Sérgio e é falta para a equipe do Caracas 42 minutos do primeiro tempo e a equipe venezuelana vem para cima autorizou a arbitragem jogou a bola para dentro sai da meta o goleirão Bento dá um soco a arbitragem já havia paralisado o lance está marcando impedimento ali braço esquerdo do Andrés Rojas levantado é posse de bola para a equipe do furacão Anselmo é verdade né o camisa número meia dúzia ali da da equipe do Quirrada estava impedido e depois o Quirrada também veio e acertaram o rosto do goleirão Bento também né que nesse momento está sangrando portanto aí arbitragem em cima do lance ali realmente impediu aquele que poderia ser um lance perigoso contra a meta Atlanticana e ele não deu a falta rapaz ele deu impedimento o cara está com a boca sangrando ali deu impedimento arbitragem da Libertadores da América eles deixam o jogo correr mesmo é sempre assim agora falando um pouco estamos 43 minutos dessa primeira etapa a gente tinha falado do Marlos mas olha o Romulo também é um cara que quando entra ele incendeia lá na frente vamos ver no segundo tempo o que o Valentim vai resolver e vem o furacão pelo lado esquerdo do Más Coelho do Bico da Grande Área limpou ajeitou com a perna direita bateu para o gol ela passou perto mas foi para fora mais uma boa oportunidade dessa vez o argentino Tomás Coelho ajeitou bateu com a perna direita ela fez a cura foi embora linha de fundo tiro de meta para o goleirão Barroja fazer a cobrança agora fez uma belíssima jogada realmente o Coelho ele tem aí um bom futebol aí ele dançou na frente do Quijada número meia dúzia e meteu contra a equipe do goleirão ali Barroja para fora apenas o tiro de meta mais uma oportunidade desperdiçada pela equipe do furacão futebol 2022 você já sabe aqui na Rock Go há quase uma década no mercado a AJR Transportes Logística é a melhor opção para levar seus produtos até seus clientes com rapidez e segurança em qualquer lugar do país com profissionais altamente qualificados certificação ISO 9001 e frota monitorada 24 horas por dia via satélite a AJR dispõe de uma superestrutura direcionada para atuar em todo o país nos modais carga lotação e operações logísticas entre em contato em horário comercial com nossa central de atendimento pelo telefone 4135343712 solicite o seu orçamento Sérgio manda um abraço aqui para o nosso querido Márcio Resco Atlético Cano de 4 costados acompanhando aqui conosco a nossa transmissão controlador geral do município de Pinhais valeu Márcio forte abraço obrigado querido como diria o nosso amigo Zé Domingos audiência qualificada aqui na Rock Go hein Vinicius mais um vamos até os 46 minutos desse primeiro tempo Atlético 0 Caracas FC também 0 bola com Lucas Alter no campo de defesa faz lançamento longo para quem Lucas Alter não tinha ninguém por ali o Pablo até foi na bola e ganhou a lateral ainda na base da vontade ali o Pablo em é verdade né está se esforçando a grande realidade pelo menos é bom nesse ponto de vista mas está errando bastante realmente e vem o Caracas para o contra-ataque para a Serrano do Gomorra a bola caiu aqui da direita com o Bonsi passa o Daquinio lá ele vai para ali no fundo rolou a bola para dentro da grande área dominou com dificuldade ali o Guairi Rapa bola atrás ainda com a equipe do Caracas rolou do lado direito com o Ferreira meu Deus do céu eu podia estar matando podia estar roubando estou aqui assistindo Atlético e Caracas terminou o show o Deu Rui no primeiro tempo apitou o árbitro não dá tempo de mais nada Anselmo Guedes é verdade no último lance ali o Ferreira sozinho ele a bola ele meteu lá no alambrado essa bola no lado direito que coisinha feia o cara estava próximo ao bico da grande área pelo lado direito no campo de ataque chutou de primeira a bola foi lá da bandeirinha de escanteio rapaz é muito fraco esse time do Caracas e o Atlético está fazendo jus aí a esse 0 a 0 porque também não jogou absolutamente nada a equipe rubro-negra precisa pensar em alguma coisa aí o Alberto Valentim se é que ele tem capacidade para isso daqui a pouquinho Paulinho Barcelos vai analisar aí esses 45 minutos iniciais o Anselmo Guedes vai trazer todas as informações e para comandar esse intervalo da Rock Goal está chegando ele aí Vinícius Martins a partir de agora o comando é seu valeu meu caro Sérgio Fagundes 20 horas e 2 minutos meu Deus horrível né Modorrento horroroso primeiro tempo do Caracas e Atlético pela Libertadores da América jogo morno né aquele jogo de muito pouca muita pouca inspiração por parte das duas equipes Anselmo Guedes o banco da equipe da casa o banco do furacão para a gente ir para o intervalo vamos lá Anselmo legal bacana a disposição tanto técnico Francesco Stefano Benítez Rivas Ócio Vila Nueva Rodrigues Gonzales Subarã Ovando Zembrano Moreno e Seles pelo lado do Atlético Paranaense do Alberto Valentim Anderson Leolink Matheus Felipe Zé Ivaldo Pedrinho Kelvin Brian Garcia Pablo Siles Marlos Vitor Bueno John Mercado e o atacante Romulo tá aí então as opções dos clubes né dos times dos técnicos entre né de Caracas e também Atlético Paranaense intervalo de jogo também na Libertadores para Olímpia e Serro no clássico em Assunção 0x0 Colom vai vencendo aliás Colom né Colom vai vencendo Pinharol 1x0 21 e 30 tem Always Ready e Corinthians Deportivo Cali e Boca Dinos lembrando que o jogo do Flamengo foi adiado né pelos protestos lá em Lima o Sul-Americano no intervalo Católica do Recador 0 União Lacareira também 0 o Banfield vai vencendo o Santos por 1x0 né o Santos é o próximo adversário do Coritiba na Copa do Brasil finalzinho também na Sul-Americana para Ceará 0 Independente de Avejaneda 1 21 e 30 tem Everton de Vinha e Jorge Wilsterman Atlético Goianiense e LDU intervalo de jogo aqui na rede Rock Go um abraço pessoal que está conosco no Facebook aqui no nosso pool de rádios também no Youtube dos 3 correnteiros Youtube do futebol no rádio Youtube do Bate Fundo Esportivo 20 horas e 4 minutos a gente volta daqui a pouquinho tem a análise do Paulinho Barcelos e a segunda etapa na voz de Sérgio Vagundi segura aí Você está ouvindo Jornada Esportiva Rock Go Há 35 anos no mercado a Oceânica Esportes produz uniformes esportivos escolares e empresariais aliando qualidade durabilidade e o design que você escolher em nosso simulador de uniformes venha conhecer uma de nossas unidades ou faça seu pedido pelo nosso site malhariaoceânica.com.br ou pelo telefone 413277 3000 Oceânica Esportes inovação e qualidade em uniformes personalizados Mande sua mensagem e participe das transmissões da Rádio Rock Go pelas redes sociais arroba Rádio Rock Go Procurando uma escola de inglês flexível que caiba no seu bolso? Venha para a B2 Os Pinhais a escola de inglês mais inovadora do mundo com realidade virtual pelo menor preço da região agende uma aula experimental e comece as suas aulas agora mesmo A B2 Os Pinhais é uma escola com aulas individuais e personalizadas só pra você Rua 19 de novembro bem no centro da cidade de Pinhais WhatsApp 98778 2875 ou no Facebook e Instagram arroba B2 e um burgueria e chuperia aqui você encontra os melhores combos de Pinhais e região metropolitana passa já o seu pedido pelo iFood ou via WhatsApp 99677 3308 ou pelo 9800 8411 acesse o nosso Facebook e o Instagram arroba Elo Corretora de Seguros a melhor seguradora de Curitiba e região metropolitana seguro não é gasto é investimento não perca tempo e faça a sua cotação você terá um desconto especial se falar que ouviu o apoio da Elo Corretora na Rádio Rock Go ou na FM Nova Pinhais telefone 3256 2366 ou acesse o site elocorretagem.com.br conheça o site da Rádio Rock Go www.radiorockgo.net locadora de caçamba Pinhais a melhor e mais eficiente locadora da região metropolitana de Curitiba pra você que está fazendo sua obra reforma ou construção liga no fone 3669 8380 ou no WhatsApp 98853 3500 todas as segundas-feiras Vinícius Martins e seus convidados atualizam você sobre todos os detalhes do futebol amador paranaense programa Rolando a Bola a apresentação Vinícius Martins todas as segundas ao vivo na Rádio Rock Go e na FM Nova Pinhais Você procura preço baixo? Então venha para o Big Gula Aqui tem tudo o que sua família precisa com procedência e qualidade Venha nos visitar em um de nossos endereços Rua Cidade de Laguna 580 Fazendinha, Curitiba e Rua Geraldinho Ramiro dos Santos 246 SIC em Curitiba Aceitamos cartões de alimentação Preço baixo é aqui Big Gula Rádio Rock Gosta de futebol? Então chegou a sua hora de ganhar uma grana extra Fazendo o seu palpite na PixBet.com Aqui quem faz o seu Pix somos nós Jogou, ganhou, recebeu Venha para PixBet.com Lembrando, PixBet com 2X Contato 6599651-1570 A mais nova marca de papel toalha e papel higiênico da região metropolitana de Curitiba Você é empresário e quer fazer sua reposição de material de limpeza? Entre em contato com a SIGPAPER Telefone 359-7070 Ou pelo site www.sigplast.ind.com DC Produções Experiência e qualidade em filmagens e fotografias DC Produções Há 10 anos oferecendo os melhores serviços para você Fone Watts 997-22-1937 Ou pelo e-mail ProdutorADC Arroba G Medical do Brasil A melhor e mais experiente empresa do ramo de manutenção de equipamentos médicos do sul do Brasil Selo de certificação 17.025 em serviços laboratoriais e hospitalares E agora para 3672-2551 Ou acesse o site www.cotonil.com Racionalizar estruturas, otimizar processos, reduzir custos, cuidar do bem-estar do ambiente corporativo Via Facilities Estas são as novas e permanentes exigências do mercado Conheça a Via Facilities Via Facilities Uma empresa especializada em gestão Preocupada com a evolução do seu negócio Via Facilities Via Facilities 20 anos de inteligência, inovação, tecnologia e qualidade Para entregar a sua empresa muito mais por menos sempre Ligue 3027-7575 Carquinha Há quase uma década no mercado A AJR Transportes Logística é a melhor opção para levar seus produtos até seus clientes com rapidez e segurança em qualquer lugar do país Com profissionais altamente qualificados, certificação ISO 9001 e frota monitorada 24 horas por dia via satélite A AJR dispõe de uma superestrutura direcionada para atuar em todo o país nos modais carga, lotação e operações logísticas Entre em contato em horário comercial com a nossa central de atendimento pelo telefone 413-534-3712 e solicite o seu orçamento Voltamos a apresentar Jornada Esportiva Rock e Gol Valeu, voltamos aqui no intervalo interativo na rede Rock e Gol de Rádios 20 horas e 11 minutos E é tempo de opinião Paulinho Barcelos, análise desse primeiro tempo horroroso Estava meio óbvio já na própria escalação do Atlético Mas além da questão da escalação A disposição, ou a falta de disposição do time do Atlético impressionou nesse primeiro tempo, hein Paulinho? É isso aí meu querido Vinícius Martins, ouvintes que nos acompanham aqui esse primeiro tempo horroroso aqui em Caracas Na Venezuela, onde o Atlético Paranaense os minutos iniciais ali até começou a colocar uma certa pressão no time da Venezuela, do Caracas Mas só que eu não tava conseguindo finalizar o Atlético com algumas peças individuais ainda complicadas A gente vê a situação do Pablo, né? Não consegue, né? O Pablo veio, ele já veio na pressão porque ele fez um belo campeonato lá em 2018 na Sul-Americana Foi pro São Paulo, não deu certo Aí voltou pro Atlético Paranaense, a torcida colocou uma carga de confiança em cima dele Ele sabe disso, então parece que tá complicado por enquanto a vida do Pablo no Atlético Paranaense A gente viu também o lado esquerdo, o Abder ali, o time do Caracas teve alguns ataques pelo lado direito O lado esquerdo do Atlético Paranaense, o Abder não consegue, às vezes na velocidade, na corrida não consegue ganhar Então tá muito difícil E um jogo muito fraco, um jogo muito truncado nesse primeiro tempo O Atlético levou sorte que o time do Caracas não abriu o placar por falta de pontaria, por falta de finalização Teve uns 3, 4 chutes ali que os jogadores chegaram Até nosso querido Sérgio aqui na rua Teve um lance ali que o jogador na ponta direita, né? Na área Na ponta da área, do lado direito, ele chutou A bola saiu pelo outro lado, do lado esquerdo Quase lá na badeirinha de escanteio Então você dá pra ver a pontaria dos jogadores do Caracas Então eles não abriram o placar porque não quiseram Não conseguiram, não tem qualidade de finalização Finalização, um time muito fraco E o Furacão não conseguiu aproveitar essa oportunidade, né? O time da Venezuela não fazia lá na frente E o Atlético ali no contra-ataque não conseguiu finalizar Indo muito, né? Insistindo muito pelo lado esquerdo Com o Tomas Coelho ali pelo lado esquerdo de ataque Teve algumas jogadas individuais Mas ali o goleiro... Vamos dar um destaque pro goleiro Baroja Do Caracas Que teve umas duas, três bolas ali que ele pegou Bolas difíceis Que o Atlético não abriu o placar Mas, como você mesmo já falou, Evine O Atlético com essa escalação aí Que não agradou a muitos O técnico Alberto Valentim Ainda insiste em algumas peças individuais Como o Pablo Até o próprio Christian Ali no meio de campo E aí nós temos aí o Marlos no banco Temos o Rômulo Que é um jogador que toda vez que entra Ele bota ali um... Esquenta o ataque do Atlético Paranaense E assim, ó Entre o Rômulo e o Pablo Eu acho que de repente dá pra gente O Atlético Paranaense O técnico Alberto Valentim Começar a pensar mais com carinho no Rômulo ali no ataque O Furacão Agora vamos aguardar nesse intervalo Vamos aqui que o técnico conversou Lá com a rapaziada E tem que se animar mais Como alguns jogadores Que o nosso querido Sérgio que já falou O Atlético Paranaense Veio pra essa Libertadores Conquistou essa vaga na Libertadores Com título da Sul-Americana o ano passado Mas parece que tem alguns jogadores Que ainda não sabem Da importância desse campeonato Dessa Libertadores da América Entram sem vontade de jogar E tem que vestir com amor A camisa do Atlético E começar a se ligar Que nem dizem os jovens Começar a se ligar E começar a jogar com mais amor Nesse clube que o Atlético Paranaense Que esse título da Libertadores O Atlético já vem seguindo Já sua oitava Libertadores Já teve uma chance lá em 2005 Contra o São Paulo Foi vice-campeão Então o Furacão já vem Perseguindo esse título há algum tempo Como diz o seu presidente O Baro Celso Petralha No ano do centenário do Atlético Daqui dois anos Dois mil e vinte e quatro Ela quer disputar o Mundial Que é o título Mundial Mas tem que começar a fazer as coisas Acontecerem agora Com o título da Libertadores O Atlético consegue jogar Mas dessa maneira Com o jogador fraco Com o time fraco O Caracas da Venezuela E o Furacão Não conseguiu abrir o placar No primeiro tempo E agora a gente Já tá vendo ali o árbitro Tá concentrado Vamos ver se os times Voltarem em campo Pra essa segunda etapa E vamos ver se Teve alguma alteração O nosso querido Anselmo Guedes Depois vai verificar Se teve alguma mudança Dos times E vamos pra esse segundo tempo De Caracas E Atlético Paranaense Maravilha O Paulinho antes Passar aqui pro Sérgio Fagundes Informação então né Parece que tá liberado O jogo Lá em Lima O Flamengo Esporte em Cristal Vão a campo Acho que às vinte e duas horas No horário de Brasília Volto comando pra ele então Pra mais quarenta e cinco minutos Aqui Na rede Rock Go De volta galera Com as emoções Do segundo tempo O árbitro apitou Bola rolou O jogo começou Vem comigo Pra mais quarenta e cinco minutos De emoção Rock Go FILE Nova Biriais Tentativa de jogada Do Atlético Que aqui pelo lado direito Deu errado Contra-ataque perigoso Do Caracas Ficou com a bola Ali o Guari Rapa Rolou da entrada Da grande área Chegou pro ali O Ramires Tem abertura ali Pro Bonsi Ele bateu pro gol Cruzado Explode em cima Da marcação A bola vai Pela ali de fundo É escanteio Pra equipe Do Caracas Só zera a cobrança Mas tem jogador Caído lá dentro Da grande área O nota Roberto Sentiu O Orejuela Sentiu por ali também Um choque Mais forte ali Entre o lateral esquerdo Da equipe Do Caracas Com o Orejuela Lateral direito Da equipe Do Atlético Paranaense Aparentemente tudo bem com eles Vão se levantando ali O árbitro Vai autorizar a cobrança No escanteio É o primeiro minuto Do jogo Nesse segundo tempo E a equipe venezuelana Foi do jogador Independente De Avejaneira No Castelão 1x0 Pro Independente Sérgio Hein Sérgio Ambas equipes Voltaram do mesmo jeito Nenhuma alteração Nem no Atlético Paranaense Nem no time do Caracas Do mesmo jeito Que terminou O Alberto O Alberto Valentim Não mexe no intervalo A não ser quando O jogador se machuca Coisa desse tipo E vem o furacão Pro lado esquerdo Com o Armin Linha de fundo Rolou a bola Pra dentro Da ganjara Pro Pablo Era pra ele dominar E girar E bater pro gol Que o cara fez Paulinho A gente até viu Aqui o lançamento O jogador Ficou até com o Heva Ele voltou pra trás Ele tinha tudo Pra dominar Girar E bater pro fundo E fazer o gol Chutou pra trás Pra ninguém E deu o contra-ataque Pro time do Caracas É complicado Hein Pablo Se liga Pablo E um contra-ataque Perigoso Porque enquanto Paulinho falava O Caracas Tentava chegar ali Quase quase O primeiro gol Da equipe venezuelana Vinha arremesso Uma nova Pra fazer a cobrança Ali pelo lado direito Três minutos Da etapa Complementar De partida Zero Caracas Zero também Pro Furacão Aí pra cobrança Ali o Ferreira Camisa número 2 Tomou distância Jogou a bola Pra dentro da grandeira Subiu o Lucas Alter Fez o corte Ainda o Caracas No campo de ataque Bola com o Castilho Tentou a tabela Com o Ferreira Desarme do Abner Bola pela ali Lado É mais um arremesso Manual pra equipe Do Caracas Só zera a cobrança Anselmo É Boa jogada ali Da equipe do Caracas O Ferreira Chegou por último Ali o Abner Mete a bola pra fora É lateral Em favor da equipe venezuelana Zero a zero Placar da Rádio Rock Já cobrado ali Faz bem o desarme O Davi Tiranz Ajudando a defensiva Atleticana Bola caiu Com o Lucas Alter E aí tentou Bater pra frente Rapaz do céu Tá difícil As coisas aí Pro Alberto Valentim Os caras não conseguem Acertar um passe De 3 metros Anselmo Guedes A grande realidade É o seguinte Nesse time aí Bom Não esse time Especificamente Mas a realidade É que Um jogo aqui Na arena De treino Pra esses jogadores Muito pouco E vem a equipe Do Caracas Pelo lado esquerdo Era o Aquino lá Tentou o passe Com o Guarirapa Que não entendeu A jogada Passe mal feito Pelo Aquino lá Agradece ali O Orego Ela recupera Passe de bola Para a equipe Atleticana Futebol 2022 Você já sabe Aqui Na Rock Você procura preço baixo Então venha para o Big Gula Aqui tem tudo o que sua família precisa Com procedência e qualidade Venha nos visitar em um de nossos endereços Rua Cidade de Laguna 580 Fazendinha Curitiba E Rua Geraldinho Ramiro dos Santos Duzentos e quarenta e seis Sique em Curitiba Aceitamos cartões de alimentação Preço baixo é aqui Big Gula E agora rapaz Uma dividida foita ali Entre o Marcelo Cirino E o goleiro Barorra Quase quase o primeiro gol Do Furacão Na jogada do Cirino E o Selma E o Selma E o Selma Está caído lá o goleirão Barorra O Paulinho Barcelos Seis minutos já dessa etapa Para complementar E o Atlético não consegue Finalizar contra a meta Do goleirão Barorra Direto ali Agora um lance Casual né Porque o Cirino foi arrematar Errou A finalização A bola bateu nas pernas Do zagueirão da Venezuela Voltou para ele E aí no arremate No segundo arremate Quase o primeiro gol né Daqui a pouquinho você fala Tem o escanteio ali O árbitro mandou o jogo Recomeçar Vai para a bola da Viteranza Jogou lá dentro da Gangeira Quarta marcação Da equipe do Caracas Diga lá Paulinho O Atlético Paranense Está nesse segundo tempo Do jeito que terminou A primeira etapa né Muito ruim lá na frente Teve a chance Com o Marcelo Cirino Ali numa falha defensiva Do time na Venezuela E não soube aproveitar O Atlético está atacando Mas não sabe finalizar Meu querido Sérgio E agora a jogada do Orejo Ela aqui pelo lado direito Brigou mas perdeu Levou a melhor ali A defensiva venezuelana Bateu para frente De qualquer maneira O Nota Roberto Bola lá atrás Tranquila com o zagueirão Pedro Henrique Sete minutos Sete minutos Jogados desse segundo tempo Lá na cidade de Caracas Zero para a equipe do Caracas Zero também Para o Furacão Que vai trocando passos No campo de defesa Bola com o Lucas Alter A abertura aqui na direita Com o Pedro Henrique Aí ele domina Para Pisa na bola Tinha espaço para avançar Prefere recomeçar Entrega a bola na defesa Com o Lucas Alter Ele gira A abertura do lado esquerdo Lá com o Abner Abner mais à frente ali Com o Tomás Coelho Que insiste e devolve a bola No Abner Para o Hugo Moura Dentro do círculo central Faz lançamento longo Na direita Dominou o Revella Com categoria amorteceu Colocou no gramado Passagem do Marcelo Cirino Linha de fundo Cruzamento para dentro Da granjeira Corta lá dentro O zagueirão que errada A bola ainda volta Com o Atlético Com o Marcelo Cirino Pelo lado direito Faz o passe ali Na entrada da granjeira Para o David Terence Chegou na bola O Hugo Moura Fez o passe Levou o Rapa ali Estava na marcação O Suárez Arbitragem em cima do lance Paralisou Maracou falta para o Furacão É uma falta Vai levar muito perigo Essa falta aí Quem sabe agora O primeiro gol do Furacão O Selmo Realmente ali Falta cometida pelo Suárez Camisa número 17 Em cima do jogador Atlético Falta que vai levar Muito perigo Bem próximo A grande área Da equipe do Caracas Quem sabe Torcedor Atlético Paranense Tem grande oportunidade A primeira Na segunda etapa É falta Para a equipe do Atlético Falta perigosa Meia direita Ali próximo A meia lua Da grande área Tem o David Terence Que pega com a perna Na canhota Que está ali Já ajeitando A bola com carinho Preocupado Lá embaixo da meta O goleirão Barorra Tentando Arrumar a sua barreira Paulinho Barcelos Na expectativa Torcida atleticana Em todo o Brasil Na expectativa também Nove metros e quinze É o que determina A distância Regulamentar Entre a bola E a barreira humana Da equipe Venezuelana Está preocupado Lá na beira do gramado Alberto Valentim Conversando Torcando uma ideia Com o Lucio Gonzales Quem sabe daqui a pouquinho Vai ter alteração Na equipe atleticana É falta Para o Furacão Torcedor atleticano Com os dedos cruzados Mandando energias positivas Para a bola Davi Teranz Autoriza a arbitrage Correu Bateu Para o gol Espalma O goleiro Barorra Bateu Bem Bateu No ângulo O goleirão Venezuelano Se estica Todo espalma Coloca pela linha de fundo É escanteio Para o Furacão Já com o lado Tem pressa A equipe atleticana Para o curtinho O Davi Teranz Para o Eruela Dominou errado Contra-ataque perigoso Da equipe venezuelana São dois contra três É o Bonsi Por ali Já foi desarmado Chegou na marcação Bem ali agora O Pedro Henrique Eu achei que o árbitro Ia dar falta Uma carga Do zagueirão atleticano Para cima do Bonsi Mas o Juizão Entendeu que foi Um lance normal Está caído até agora Lá o venezuelano É verdade Está caído o venezuelano Lá Mas a gente tem que analisar O lance anterior Realmente uma cobrança Espetacular Da Viteranz Meteu ali de perna Esquerda Na meta do goleirão O Barvorra Que realmente Voou como um gato E impediu o primeiro gol Da equipe Do Atlético Paranaense Olha É uma Uma vergonha Uma arbitragem Desse nível Porque é uma falta Clara Uma falta claríssima O Pedro Henrique Se atirou em cima Do jogador Do Bonsi Ali Caiu em cima Na sequência Ele não deu a falta É vergonhoso Realmente Ele está deixando correr O jogo E isso atrapalha Também um pouquinho As equipes E além de Jogar em cima Ele matou a jogada O contra-ataque Do time do Caracas Matou a jogada Ainda caiu Em cima do cara E o Gizão Nem a falta Marcou E vem o Furacão Para o lado direito Mola com o Marcelo Cirino Cruzamento Para dentro Da grande área Era para o Davi Teranz Antes no lance Chegou ali o Quirá Da camisa número 6 Seis o com arte Ainda o Cirino Para o lado direito Tabela um dois Com o Hugo Moura Devolução para o Cirino Ele tentou Tocar de novo Para o Hugo Moura Levou o Rapa ali Vamos ver se a arbitragem Vai marcar essa falta Enselmo É O Rapa aconteceu Né Agora a gente só precisa saber Se ele vai marcar Realmente a infração Ali Do camisa Número oito ali O Edson Castillo Da equipe Do Caracas Cometeu falta aqui Bem próximo ali A linha lateral Da direita Campo de ataque Em favor da equipe Atleticana É falta para a equipe Atleticana Bem próximo A linha lateral Do gramado Falta ali pelo lado direito Pablo, Pedro Henrique Marcelo Cirino Todos os grandalhões Dentro da grande área Vai para o bala O coelho Autorizou a arbitragem Jogou lá dentro Da grande área Corta a marcação Do Rivero Bateu para cima Com a cabeça De qualquer jeito A bola caiu do lado esquerdo E vem para a contracarga A equipe menzelana Bola com nota coberta Tentou ligação Com a Quine Estava ligado No lance Lucas Alter Fez o desarme Para a equipe do furacão Bola aqui do lado esquerdo Vem de novo A equipe do Caracas Insistindo no campo de ataque Bola recuada Curtinha para o Abner Sai jogando errado Bento na fogueira Recupera ali O Guari Rapa Lance perigoso Corta mais uma vez O Pedro Henrique Na sequência Está valendo tudo isso Sobrou o Caquinola Bateu para o gol Espalma o goleiro Bento Mas já estava parado o lance Hugo Moura fez a falta O árbitro até deu a vantagem Mas não existiu a vantagem Porque o Aquinola errou O arremate E a falta Rapaz É muito perigosa Mas é muito perigosa Agora contra a meta Do goleiro Bento Falta ali Próxima Da meia lua Da Granjai É o detalhe O Gui Moura Ele errou no lance anterior E depois ele acertou O pé ali Do jogador Aquinola O camisa número 17 Da equipe do Atlético Paranense Essa falta realmente Da intermediária Na frente ali Do goleiro Bento Vai ter trabalho Realmente A defensiva atleticana E o Gui Moura Merecia um amarelinho Ali Ele se escorregou Ficou barato Ele segurou as pernas Do jogador com o braço Ele esticou o braço Para derrubar o jogador Senão o jogador Ia ficar cara a cara Ali no gol E ia chutar Agora uma falta perigosa Ali na meia lua Contra o Atlético Paranense Agora formando a barreira Ali Discutindo Aquela coisa Fazendo uma catima ali Para fazer essa demora Da batida de falta Mas o Atlético Não voltou bem Para esse segundo tempo não Parece que o time Do Caracas Veio Com mais Com mais força Veio com mais vontade Para essa segunda etapa Aí o furacão Tem que tomar cuidado Sentiu Que dá para ganhar O jogo A equipe do Caracas E veio para cima É falta perigosa Para a equipe venezuelana Está na bola o Bonsi Está na bola o Fereira Também É o Bonsi 19 Bateu para o gol A bola explode na marcação Explode na barreira humana Leva melhor ali Defensiva atleticana Consegue fazer o desarme Ainda a equipe do Caracas No campo de ataque Chegou rasgando Do jeito que deu Ali o Orenuela Bateu a bola Bateu a bola para a frente É posse de bola Para a equipe do Caracas Anselmo Guedes É verdade Grande oportunidade O jogador Bonsi De 21 anos 1,69 Defendeu o FK Sênic Da Eslováquia Bateu forte ali Para a sorte da equipe Do Atlético Paranense A bola bateu Na barreira E não assustou O goleiro do Bento E vem a equipe do Caracas Mais uma vez Pelo lado esquerdo Tentou fazer a finta Ali o Akinio lá Bola tocou por último No jogador Da equipe venezuelana A arbitragem Marcou a remessa O manual Para o furacão Fazer a cobrança Já recolocou a bola Em jogo O Orenuela Entrega atrás Dentro da grande área Com o Lucas Alter Lá na esquerda Se apresenta Aparece para jogar ali O Abder Ele recomeça a jogada Com o Lucas Alter De novo Recuou para o goleiro Bento Ele chegou batendo Para frente Do jeito que deu Perdeu a disputa Lá o Tomás Coenjo Bola recuperada Pela equipe venezuelana Chegou rasgando O Hugo Moura Salvou ali A jogada Contra o Bonsi Levou a melhor E a equipe do Atlético Recupera a passe de bola Lá pela esquerda O Tomás Coenjo Foi agarrado Ele tem que pintar A cartão Mas é um absurdo O cara não dá Um cartão amarelo desse Agarrou o jogador Do Atlético Ah, o senhor Andrés O Rojas está economizando Ele esqueceu De repente O cartão No vestiário Em casa O Atlético Vai fazer a primeira Movimentação Na partida Sai Pablo Com a número 5 Entra Ele A gente estava esperando Pelo menos A entrada dele Repete Faz favor Que eu não me belisco Aqui Não estou acreditando Sai Pablo Número 5 Entra ele Camisa Número 10 Marlos Marlos Portanto A primeira atração Do Atlético Paranaense Na segunda etapa Jogador de 33 anos Será que foi o Lúcio Gonzales Que falou alguma coisa Para o Alberto Por favor Tira O Pablo Não está bem Hoje Será que Bom Mas aí Se o Lúcio Gonzales Precisou avisar O Alberto Que precisa Tirar o Pablo E colocar O Marlos Vamos fazer o seguinte Pede para o Alberto Valentim Se mudar Do país O Paulinho São 16 minutos Dessa etapa Complementar Entrou O Marlos No lugar Do Pablo Que estava centralizado Deve ir o Marcelo Sirino Para essa função E aí o Marlos Jogar aberto Pelo lado direito Exatamente O Sirino Vai ali para o meio Aquele centroavante Nato Na frente O gol E o Marlos Pelo lado direito Vamos ver agora Na prática Se a coisa vai funcionar O Marlos Tem qualidade Tem técnica Já provou isso Já conhecemos Seu futebol Agora Se foi o Alberto Ou o Lúcio Que fez essa mudança Se foi o Lúcio Então assuma o Atlético E o Valentim Vai trabalhar Em outro clube Enfim Agora vamos ver Se com o Atlético Com o Marlos Agora ele se movimenta Bastante Tem bastante técnica Pode ser que resolva Essa situação do Atlético Lá na frente E vem para o jogo Furacão para o lado Diretor Eroela Faz o passo A frente Com o David Teranz Dominou Chegou a marcação Para cima dele Toca a bola atrás Então com o Gumura Dali para o Cristian Limpou a marcação Bateu para o gol E espalma O goleiro Baroja Vai ser nele O meu voto De melhor do jogo Até aqui Baroja Mais uma defesaça Na partida Num chutaço Do Cristian Na entrada Da grande área Olha se não é o Baroja Agora o Atlético Já estava na frente Com o marcador aberto Um selmo É verdade O goleirão Agora da equipe Do UFC Caracas Do Caracas O UFC Foi arrojado Impediu a primeira Bola na rede Do time paranaense E tem escanteio Fracão Lá para o lado esquerdo Da David Teranz Na bola Todos a arbitragem Correu Jogou lá dentro Do ceruro Corta mais uma vez O Quirrada Ele é grandalhão Rebateu para o lado Bola com o David Teranz Jogou de novo Dentro da grande área Mais uma vez Quirrada Faz o corte Orejuela insiste Corta lá dentro O Rivero Bola sobra aqui atrás Que a equipe atleticana Que cresce no jogo E pressiona a equipe do Caracas Bola com o Krakmar Pelo lado esquerdo Passagem do Abler Ele para Pisa na bola Faz o giro Chegou a marcação Para cima dele Ele traz a bola Para dentro do jogo Bola com O Orejuela Aqui do lado direito Bola tocada nas costas Do lateral atleticano Houve um toque No meio do caminho A arbitragem Entendendo ali Que a bola É da equipe Do furacão Pelo lado direito Anselmo É verdade Mais uma tentativa Do Atlético Paranaense Que agora pressiona Pelo menos Tenta ali Pelo menos Fazer uma jogada Até a gente pode observar Que o jogador Marcelo Cirino Agora ele está aberto Aqui pelo setor da direita Lá no campo de ataque Para tentar Fazer alguma coisa De positivo No ataque Atleticano Futebol 2022 É aqui na Rock e o Gol Gosta de futebol? Então chegou a sua hora De ganhar uma grana extra Fazendo o seu palpite Na PixBet.com Aqui quem faz o seu Pix Somos nós Jogou Ganhou Recebeu Venha para PixBet.com Lembrando PixBet com 2x Contato 659-9651-1570 E agora fechou o tempo ali Tinha jogador do Caracas Caído O Atlético não fez Não parou o jogo Não respeitou o fair play E agora quando a bola saiu Os jogadores do Caracas Partiram para cima ali Está formada ali A confusão Está formado Sururu Realmente Mas tudo começou No lance anterior Na realidade ali O jogador Soares Camisa número 17 Para mim Ela acertou A Abner Camisa número 16 Da equipe do Atlético Paranaense Depois dali A maionese Realmente como você disse Sérgio Desandou Falta para a equipe do Atlético Diga lá Paulinho Mas tem um detalhe O jogador já vira Que o árbitro é banana Não deu nenhum amarelo Para nenhum jogador Então os caras se aproveitam Vamos arrumar a confusão Que esse árbitro Aqui não vai amarelar ninguém Até agora não amarelou Agora chama ali Os dois jogadores Para conversar O Hugo Moura Parece que é o Hugo Moura E o outro jogador Do time do Caracas Vamos ver se ele vai amarelar Eu acho que vai ficar Só no bate-papo ali O Mota, Roberto E o Hugo Moura Amarelado Então, Nota, Roberto Com a número 14 E Hugo Moura Com a número 17 Amarelado Os dois primeiros cartões Na segunda etapa Um para cada lado Tempo vai passando O ponteirinho vai girando E a Rock Goal Traz para você, torcedor O tempo E o placar Do futebol Copa Libertadores 2022 Vamos chegando à marca Dos 21 minutos Jogados deste segundo tempo E o placar Lá em Caracas Tacinho Atlético Atlético tem zero Caracas também tem zero Vinícius Hoje mais cedo Já é a terceira Enfim Acredito que agora Não vai mais ter Problema Vai acontecer o jogo Falta para a equipe do Atlético 21 e 30 De segundo tempo Zero Furacão Zero também Para o Caracas É uma falta Que leva a um certo perigo Contra a meta Do goleirão Barroja 22 e 22 22 e 22 É a etapa complementar Cruze os dedos Torcedor atleticano Faça figas Vai pintar o primeiro gol Vai para a bola da Viteranço Com a perna que a outra jogou Bateu para o gol Explode na barreira Vai embora pela linha de fundo É escanteio para a equipe do Atlético Conselmo É na hora da cobrança Ali da falta Batendo o guirrado A camisa número 62 É escanteio para o Atlético Paranense O primeiro Na segunda etapa É escanteio para o Furacão Lá pelo lado esquerdo Do ataque Aí para a bola Tomás Coelho Camisa 28 Atores do Arbitrage Pé na direita Jogou no segundo pau A bola passou por todo mundo Não foi o goleirão O Marlos acompanhou Esperou a bola sair Tem novo escanteio Do outro lado agora no selmo É foi esperta A defensiva ali Da equipe do Caracas Meteu a bola para fora Porque a bola passou Bem pertinho ali Do camisa número 7 O Marcelo Cirino E também o Marlos Estava bem próximo da bola Aproveitar o escanteio Cobrou o Marlos Cobrou Lá dentro da grande área Faz o desarme A equipe da Venezuela Vem para o contra-ataque Para o lado esquerdo É o Castilho E invadiu a grande área Caiu Ficou pedindo a falta Mandou seguir o lance O juizão da partida Bola com o Cristian Aqui do lado direito Escapa do contra-ataque Ali a equipe atleticana Hein Anselmo É escapou do contra-ataque Porque a realidade Que foi realmente ali Uma bobeira Da defensiva do Atlético Paranense Quase tomou o gol ali Realmente uma jogada Esdrúxula Da equipe do Atlético Paranense Que permanece No campo de defesa Davi Teranz Recua a bola De forma equivocada Depois na sequência Conseguiu se recuperar Faz a inversão Do lado esquerdo Bola na fogueira Já bateu a carteira dele Ali o Aquino lá Recuperou a posse de bola Meteu para o Bonsi Tem aberto o lado direito O Ferreira Domina com a perna direita Chama para jogar o Castilho Tocou errado Ali o Ferreira Para o Castilho Marcelo Cirino Aparece como um raio Para recuperar Após a bola Para o Furacão Já meteu na canhota Com o Abner Por ali tem o Tomás Coelho Mais uma vez Entrega a bola Para o Krake Marlos Dentro do círculo central Ele vai carregando a bola Com a perna na canhota Faz o giro Faz o break Insiste lá pela esquerda Com o Abner A caminho Abner Em direção ao gol Cruzamento para dentro Da grande área Muito forte Não tinha ninguém Em condições de finalizar Lá dentro da grande área Bola passou por toda a extensão Foi embora pela linha de lado Apenas arremesso Manual para a equipe Do Caracas Fazer a cobrança Anselmo É verdade Mais uma tentativa Agora por parte da equipe Do Atlético Paranaense Aí infelizmente O Abner fez o cruzamento Não atingiu o objetivo A bola foi para fora Portanto ali Aproveita-se a equipe Do Caracas E tem alteração Na equipe Do Atlético Paranaense Duas alterações aí Anselmo É verdade Já confirmo Para você ali Quem entra E quem sai Na equipe do Atlético Paranaense Essa aí Entrou o 8 Vitor Bueno No lugar do Thomas Quede Número 28 Portanto então O 8 no 28 E aí saiu O jogador O Orejuela O Orejuela E entrou O Kelvin Com a número 13 Paulinho Barcelos 25 Já desse Segundo tempo Nada de gols E agora Mais duas alterações Do Valentim É uns 3 minutos Atrás O Orejuela Teve mais um lance Individual ali Que ele perdeu a bola Acho que daí Foi a gota d'água Teve uns 3, 4 lances Que ele se complicou Sozinho E deu contra-ataque Para o time No Caracas Agora entrou O Kelvin Na direita Para ver se consegue Arrumar a casa E saiu Tomás Coelho E coloca o Vitor Bueno Para dar mais Velocidade No pulmão novo Lá na frente Com o Atlético Precisando O Kelvin Aquele jogador Que com certeza Que ela vai ter que Jogar lá na área Cabeciar Para o Marcelo Serino Mas assim Tem que cruzar Com qualidade Apesar que Alberto Valentim Como técnico Ele está um pouco complicado Mas como jogador Ele tinha um ótimo cruzamento Isso lá em 1996 Quando jogava no Furacão Mexeu Diga lá Anselmo Mexeu portanto Aí então Saiu aí O técnico Francesco Estifano Tirou Luiz Ramirez Com a número 11 E colocou O meia ofensivo 24 O Gonzales Atração da equipe Do Caracas Na etapa final 26 Da etapa complementar Tem falta aqui Para o Caracas Aqui pelo lado esquerdo E é o próprio Gonzales Que vai para a cobrança É canhoto o Gonzales Todo mundo lá dentro Da grande área atleticana Guardando a cobrança Aí para a bola O Gonzales Jogou lá dentro Da grande área Subiu de cabeça Furou Sobrou Christian Afasta o perigo Para longe Bate e rebate Danado lá dentro Christian Chegou afastando Já tinha marcado Uma falta lá O juizão da partida Posse de bola Para o furacão Anselmo É mas foi providencial Realmente o corte Ali na defensiva Da equipe do Atlético Paranaense Através do jogador Christian Realmente Motou aquele Bumba meu boi Lá para frente Porque senão Poderia complicar as coisas Na vida do Atlético Paranaense Futebol 2022 Ou pelo telefone Ou pelo telefone 413277-3000 O Ceará O Ceará vira no Castelo Agora será 2 Independente 1 Pela Sul-Americana Rapaz do céu Surpreendente Esse resultado Porque Independente Não é bobo Não Aliás É um dos maiores Campeões Se não é o maior Da história Libertadores É um dos maiores O Independente Sete títulos Acho que o segundo É o Penharol E vem a equipe do Caracas Pelo lado esquerdo Bola ali com o Aquino lá Partiu para cima Na marcação Bola tocou no Davi Teranz Que também já está exausto Está esgotado ali Fisicamente o Davi Teranz Bola bateu no Uruguai E foi embora Pelo lado Arremesso normal Para a equipe do Caracas Já cobrado Vem para cima A equipe venezuelana Bola ali com o Soares Linha de fundo Tentou fazer a jogada Chegou no lance O Kevin na marcação Colocou para fora É escanteio Para a equipe do Caracas Anselmo É não dá para dar bobeira Essa equipe do Caracas Embora seja fraca Realmente eles vão ali Buscando pelo menos O primeiro gol Nessa segunda etapa Porque o Atlético Paranense Às vezes Desperdiça E fica desatento Na partida É escanteio Para a equipe Do Caracas O Francisco Estipano A verdade é essa O Francisco Estipano Percebeu que dá para ganhar o jogo E partiu para cima E já cobrado O escanteio Bola sobrou Da entrada Da grande área Chegou batendo para o gol E espalma O goleiro Bento Chegou de frente Para o gol Ali o camisa 2 Ferreira Bateu bem Bateu de chapa E o goleiro Bento Teve que se virar Para impedir o primeiro gol Da equipe venezuelana Anselmo É verdade Tabelou 1-2 A bola sobrou Ela o Aquino E vem para a contra-carga Agora a equipe venezuelana Já meteu Já meteu aqui no Bonsi A verdade é que o Bonsi Prendeu a bola Até onde deu E o Aqui no lado Demorou para sair do impedimento A arbitragem estava ligada no lance E marcou Posse de bola para a equipe Do Furacão Que tenta dar a resposta Lá pelo lado esquerdo Bola já no campo de ataque É com o Armin Tem por ali o Vitor Bueno Entrou agora há pouco no jogo Vamos ver se dá qualidade Boa jogada com o David Terence Tentou a devolução para o Marcelo Cirino Lá atrás A bola sobrou Olimpa com o goleiro Um barorra Que bateu para a frente De qualquer maneira Então vem o Furacão de novo Boa bala do Marlos Para o Vitor Bueno Lá na esquerda para o Armin Cruzou o rasteiro Vai fazer Corta mais uma vez O Quirada É o capitão da equipe E está jogando Para caracas ali Em Anselmo Guedes A verdade é que o Quirada Agora tirou realmente Doce ali Da boca do Atlético Paranaense Que o David Terence Estava livre Leve e solto E ia entrar com bola E tudo para cima Da meta defensiva do Barorra E tem escanteio furacão É o Abner na bola Jogou para dentro da grande era Subiu de cabeça O Pedro Henrique Cabeceou mascado ali Com a marcação Está caído O jogador venezuelano Bola nas mãos Do goleirão Barorra O Paulinho Barcelos Trinta e dois Etapa complementar Melhorou um pouquinho A qualidade técnica Do Atlético Com a entrada do Vitor Bueno E do Marlos Mas ainda não suficiente Para abrir o marcador Exatamente Então com o Vitor Bueno E o Marlos ali Parece que o time Está se movimentando melhor O David Terence Já está com mais liberdade De chegar lá na frente Que até Antes dessas substituições Ele ficava mais atrás ali Criando a jogada E agora ele já está jogando E agora ele já está jogando mais Lá na frente Então o Furacão Está começando a jogar Com perigo Mas tem que tentar Abrir esse placar Que trazer um empatezinho Lá da Venezuela Contra o Caracas Não é muito bom não Mas vamos que vamos Eu ia falar 77 minutos A gente está nos 90 minutos Metade do segundo tempo O Furacão Tem que Tem que se ligar Para abrir logo Esse placar Mas está bem aumentado O Vitor Bueno O Marlos ali Estão resolvendo A situação ali na frente Mas tem que se finalizar Melhor ali Mas também méritos Para o goleiro Do Caracas O senhor Barorra Para mim Meu voto Até agora Do melhor em campo O goleiro Do Caracas Da Venezuela E vem o Furacão Mais uma vez Pelo lado esquerdo Bola metida Lá para o Cirino Chegou inteiro na bola Dominou Vai fazer o cruzamento Preferiu rolar atrás Para a chegada do Marlos Dominou bem Quem sabe agora Com o Cristian Chegou batendo Para o gol Defendeu Mais uma vez O Barorra Foi entrando Foi carregando Finalizou Com a perna direita Razante No canto O Barorra Caiu E defendeu Mais uma vez Anselmo Inteligentemente Agora o volante Cristian Da equipe Do Atlético Paraná Se bateu forte E realmente Quanto a meta Do goleirão Do Caracas FC Que segurou Com tranquilidade O Cristian Me agrada muito Nessa segunda etapa O Anselmo Guedes Manda um abraço Lá para o Bernardo Torcedor do Palmeiras Que é teu fã Estar acompanhando A transmissão Valeu Grande abraço Valeu aí Bernardo Pela sintonia E vem a equipe Do Caracas Pelo lado esquerdo Tentou cruzamento O Gonzales Lá para dentro Da grande área Para o Guari Rapa não deu certo O Pedro Henrique Fez o desarme Contra a carga Do Furacão Boa bola do Marlos Nas costas Da marcação Para o Vitor Beno Jogou lá dentro Para o Marcelo Cirino Dominou Girou Sobrou com o Davi Teras Vai fazer Para fora Mais uma vez Cara a cara Com o goleiro O Barorra Tinha liberdade Para finalizar Bateu Muito mal Bateu Mas cada bola Foi pela linha de fundo É apenas Tiro de meta Para a equipe do Caracas Fazer a cobrança Anselmo Agora o Atlético Paranense Fez uma grande jogada Realmente lá Pelo setor da direita Campo de ataque A bola chegou Próximo ali Ao jogador Marcelo Cirino Ela passou Aí o Davi Teras Camisa número 20 Chegou batendo Para a sorte Do goleirão ali Da equipe do Caracas Foi para fora É apenas Tiro de meta 0 a 0 O placar da Rocking Gol 0 a 0 Chegamos a marca Dos 35 0 Atlético 0 também Para o Caracas Resultado Péssimo Ruim Horrível Para o furacão E pode ficar pior Porque o Caracas Está vindo para Campo de ataque Bola do lado direito Com um aqui Não abateu Para o gol Faz a defesa O goleirão Bento Bem posicionado Ali no centro Da meta Se abaixa Ali com segurança Faz a defesa Mais uma Para a conta Do goleirão Atlético É mais uma Tentativa dele O camisa Número 9 E aqui Niolá Ele que nasceu Em Benin Na África Portanto Teve grande oportunidade De abrir O placar Para a equipe Do Caracas E vem o furacão E vem o furacão Vinha O Marlos Errou o passo E deu a bola De graça Para a defensiva Venezuelana Sai jogando Lá para o lado Direito O Ferreira Tentou a ligação Com o Bonsi Pegou mal na bola O Bonsi até tentou Evitar a saída Não conseguiu Bola pela linha De lado apenas Facilities Via Facilities Via Facilities 20 anos de inteligência Inovação Tecnologia E qualidade Para entregar a sua empresa Muito mais por menos Sempre Ligue 3027 7575 Mechou a equipe Do Francesco Stifano Saiu o camisa Número 19 Osei Bonsi O africano Para a entrada Do número 21 Rodrigues Vicente Rodrigues 31 anos 1,77 Jogou na equipe Do Monágua Esporte Clube Da Venezuela A outra Atração Por parte Da equipe Do Caracas Nesta segunda etapa Sérgio E tem falta A equipe Do Caracas Ali na minha cancha Próximo A linha Que ele viu Gramado Paulinho Barcelos 37 Nada de gol Nada de gol E parece que vai ter Novidades No Atlético Paranaense Nesse Nesse Faltando 10 minutos Para terminar o jogo O Teranso Está se movimentando Muito bem Lá na frente Já teve 2, 3 oportunidades Com a entrada Do Marlos Ele está mais livre Lá na frente Rômulo E vem a equipe Da Venezuela Ela aqui no lado De novo Da entrada Da grande Bateu Para o gol Bola Explodiu na marcação Ficou pedindo um toque Arbitragem Mandou seguir Lá pela direita Vem o Ferreira Chegou por ali O Rodrigues Também entrou Agora no jogo O Rodrigues Está descansado Passagem Do Soares Levantou a cabeça Tem por ali O Gonzales Jogou a bola Para dentro Da grande Era Sai da meta O goleirão Bento Dá um soco Nela Para afastar O perigo Para evitar O primeiro gol Da equipe Do Caracas Rebateu a bola Para a meia cancha Deu certo Sobrou nos pés Do Marlos Do Marlos Para o Christian Do Christian Para o Abder Lá na ponta esquerda Do Victor E começa a jogar Atrás com o Hugo Moura Próximo ao círculo Central do gramado Passagem do Pedriche Aqui na direita A bola é para ele Ultrapassou a linha Aquele vídeo gramado Lançamento Para o Kelvin Mas aí Errou Pegou muito mal Na bola Pedro Henrique Deu a bola De graça Nos pés Do jogador Da Venezuela Ali O camisa Número 16 Guari Rapa Daqui a pouquinho Alteração na equipe Do Atlético Vinícius Martins Está informando Anselmo Guedes Vai confirmar Ali a saída Do David Terence Para mim Tem que sair Mesmo Porque está Exausto Está esgotado O David Terence Estou informando Não Estou dedizindo Está informando Que vai ter alteração É verdade Está informando Que vai ter alteração Pelo menos ali A plaquinha não subiu Já já Novidade no Atlético Paranaense Jogador Romulo 20 anos 1,93m Será pelo menos Mais uma atração Nessa equipe Do Atlético Paranaense Que busca Pelo menos Uma vitória Fora de casa Diante dessa equipe Fraquíssima Do Caracas Futebol Clube Agora mais fraco Que o Caracas É o Roberto Valentina Porque ele tirou O Pablo Ele tirou o Pablo Do jogo Em vez de ele colocar O Cirino No lugar do Pablo Ele mantém O Cirino No lateral do campo E colocou o Terence O cara está acostumado A dirigir um Fusca E de repente Você dá uma BMW Para ele E aí complica Não vai saber Ele teve a chance De consertar Tirando o Pablo E colocando o Cirino Lá no meio E abrindo o Terence Ou o Marlos E ele preferiu Deixar o Cirino Aberto Para deixar o Terence Que é baixinho Que não tem nem a possibilidade Da jogada aérea Lá dentro da grande área Não deu em nada Até aqui Verdade que nós vamos chegando A marca dos 40 minutos E agora sim A informação Salmo Guedes Vamos lá Então está saindo Camisa número 39 O Cristian E está entrando Então portanto O jogador Rômulo Rômulo 35 No lugar do Cristian Então o técnico Galberto Balitim Tira um meia O meia atacante E coloca mais um atacante Então vai com o Cirino Rômulo E Terence Seja o que Deus quiser Hein Sérgio É só num lance fortuito Numa bola parada Um lance Aí Que não seja Uma jogada trabalhada Mas acho muito difícil Volante né Cristian é volante Cristian é volante E aí ele tirou um volante E abriu né Está certo Tem que Nesse aspecto Está certo Tem que ir para cima Esse resultado é horrível É horroroso Para as pretensões Do Atlético Dentro da competição Então Tinha mais que mexer mesmo E agora vamos ver Como se comporta Esse time do Atlético Com essas alterações Nesses minutos finais O Atlético Com setenta e dois por cento Posse de bola E vinte e oito por cento Do Caracas É o Cristian então Volante que saiu É mas só uma finalização A mais né Verdade Você vê como o Atlético Está rodando Rodando a bola Sem objetividade né É o fantasma Do Fernando Diniz Rômulo Mexeu A equipe Atlético Diga lá Saiu então Guari Rapa Com a número dezesseis Entrou camisa Número dezoito Jogador Ovando Vinte anos Um metro e oitenta e dois Jogou na equipe Do Uaxipato Do Chile E vem Furacão Nem se a bola Foi pra fora Apenas tiro de meta Em favor da equipe Do Caracas Escanteio cobrado Já pelo lado direito Ali a bola Com o Vitor Bueno Foi já eleito Ali pela equipe Da Comembol O melhor da partida O goleirão Barorra É Já apareceu pra nós Aqui na imagem Veio o Atlético Pro campo de ataque Linha de fundo Lá do direito O Marlos Rolou pra trás Pra chegar lá do Kelvin Cruzou Pra ninguém Não tinha ninguém O Kelvin A bola subiu Atravessou toda a extensão Na grande área Só não saiu Pro ali de lado Porque chegou por lá O Ferreira Evitando a saída da bola Faz lançamento longo Lá pro campo de ataque A equipe do Caracas Sente que pode vencer A partida E vem pro contra-ataque Boa bola do Aquinio Lá Inverteu aqui na esquerda Com o Soares Tem por ali o Rodrigues Bola provando Dominou Chamou pra jogar o Castilho Rolou do lado Pro Aquinio Lá Ele não tem medo De arrematar Jogou com a perna canhota Bateu pro gol Ela subiu Foi embora Fica se lamentando ali O camisa número 9 Aquinio Lá Tiro de meta Pra equipe do Atlético Conselmo A jogadora Aquinio Lá Realmente não tem medo Ele bate realmente ali Falta claro Qualidade pra eles Mas eles batem Contra a meta do goleirão A sorte Da defensiva atleticana Que a bola não vai pro gol E vem o Atlético insistindo Ainda não se entrega O Furacão Bola pro lado esquerdo Com o Arner Faz abertura pro Vitor Beno Lançamento e profundidade Era pro Marlos Chegou pra ali Fazendo o corte O Fereira Se atrapalhou na jogada Indo o Marlos Recuperou Tentou fazer a jogada Levou o Carrinho Colocou a bola pra fora Ali o lateral direito Da equipe do Caracas Arremesso Mano pro Furacão Já cobrado Tem pra essa equipe atleticana Cobrou ali o Arner Devolveu Entregou pro Marlos Tem pro ali o Vitor Beno Partiu pra cima Marcação Linha de fundo Limpou a jogada Ficou pedindo a falta O Juizão apontou ali Pro tiro de meta E mandou cobrar O tiro de meta Não marcou nada Olha, olha Eu não sei não Mas pra mim Foi falta ali No jogador Vitor Bueno Da equipe Lance claríssimo De falta ali Do camisa número 2 O jogador Fereira Em cima do Vitor Bueno Esse Juizão aí Pelo amor de Deus Precisa de um óculos Urgentemente Vou indicar aí uma ótica Pra ele O mais rápido possível Paulinho Barcelos 44 Ainda dá? Sim, sim Ainda dá Eu já vi títulos Serem decididos Em 2, 3 minutos No final da partida Mas também é o seguinte O Atlético não tá jogando bem Mas também não podemos Tirar o mérito Do goleiro Do Caracas O senhor Baroja E vem a equipe do Caracas Tentou arrematar Aqui não lá Bola sobrou Pro Castilho Sai da meta O goleirão Bento O Anselmo Ele tentou arrematar Pegou mascado E o arremate Virou um passe Ali Se não é o Bento O Caracas Fazia 1 a 0 aqui É O santo do Bento É muito forte Esta noite Lá em Caracas Realmente Porque o Atlético Dá bobeira Ali no contra-ataque Da equipe do Caracas E olha Agora vai complicar Porque depois tem aí De Strung E depois tem o Libertar Olha Se fizer 7 pontos Pelo menos aí O Atlético Paranaense Consegue passar Mas o time mais qualificado aí Sem dúvida nenhuma Que vai ser complicado Vai ser a equipe do Libertar E vem a equipe do Atlético Com o Marlos Fez o passe Escorregou Rebateu a zaga Abner chega Para ficar com ela Lá pela lateral Vamos chegando A marca Dos 45 minutos Jogados Nesse segundo tempo Nada de gols Lá em Caracas Zero para o Caracas Zero para a equipe do Atlético Que insiste Que pressiona Para o lado esquerdo Bola com o Amiro Tentou cruzamento A bola Explodiu em cima do Ferreira E ainda sobrou ali Com o Ribeiro Que saiu jogando na moral Bola na minha canja Roubou a bola Com categoria o Vitor Boiano Vamos até os 50 minutos Bola com o Marlos Pelo lado direito Linha de fundo Tentou o passe Para o Gomorra Muito forte Chegou rasgando lá atrás O Ribeiro Bateu para frente De qualquer maneira Aí no campo de ataque Dominou aqui no Lá Dois para cima dele Não pode deixar o cara passar Chegou o Kelvin Metendo o pé Colocando a bola para fora É arremesso manal Para a equipe do Caracas É brigador É lutador O tal do Aqui no Lá Em São Guedes É verdade É brigador Realmente ele é incansável Ele não desiste Das bolas E o Atlético Paranaense Para a sorte Nossa Realmente falta qualidade Técnica para ele Lembrando que o De Strong Tem 22 títulos No Boliviano E o Libertar 23 títulos No Paraguai E o Libertar Que vem de uma Semifinal do Sul-Americano No ano passado Perdeu Para o Bragantino E depois No ano retrasado Uma Quartas de final Da Libertadores É um time Perigoso A equipe do Libertar É sem dúvida Nenhuma Ele tem 5 Apertura 4 Clavura 12 ali Da Liga Topa Paraguai E uma E segunda divisão Um título Realmente um time Muito qualificado 46 46 minutos Da etapa complementar Nada de gols Sai jogando errado Mais uma vez A zaga atleticana Bola com o Soares Tentou o passe Para o Castilho E vou Devolveu a gentileza E vai pintar Contra-ataque atleticano Quem sabe agora Capricha Marlos Meteu aqui na direita Bola para o Kelvin Dominou Chegou para cima dele A marcação Parou Pisou na bola Já perdeu tempo Fechar a porta Ali os marcadores Venezuelanos Ele tentou cruzar Para dentro Da grande área Sai da meta O goleirão Barorra Cruzamento fechado Do Kelvin A bola foi em direção Ao gol O goleirão Teve que se virar Ali para fazer Mais uma defesa O selmo Foi uma jogadaça Realmente ali Do Kelvin Teve liberdade Pelo setor da direita Fez o cruzamento Fechado O goleirão Esperto no lance O melhor homem Da partida Realmente Impediu aquele Que poderia ser O primeiro gol Da equipe atleticana E vem a equipe do Caracas Tentativa de domínio Do Aquino Chegou rasgando Lá atrás O Pedro Henrique Rebate A zaga venezuelana Dá a resposta Bola lá para o lado esquerdo Que o Vitor Beno Fez a cobertura Para ganhar O arremesso manual 47 47 minutos Vamos até os 50 O que determinou Arbitragem da partida Bola com o Abner Pelo lado esquerdo Tem por ali o Gumora Vem buscar Jogo dentro do círculo central O Marlos Bola aqui pelo lado direito Vem buscar A bola que o Pedro Henrique Vai jogar A bola para dentro Da grande área De qualquer jeito Bola com muita força Atravessou toda a grande área Caiu lá na esquerda Com o Vitor Beno Ele domina Amortece Coloca no gramado Toca atrás com o Abner Tem um cruzamento Para dentro da grande área A bola explode mais uma vez Na marcação Do Gonzalez Vai pela linha de lado É mais um É mais um Arremesso manual Para a equipe atleticana Já cobrado ali o Abner Recebeu a bola do Vitor Beno Entregou para o Marlos Ali o Hugo Mura Dentro do círculo central É para o outro lado Meu filho É para o outro lado Capricha Marlos Jogou a bola Dentro da grande área Para o Cirino Corta a marcação Ele vem buscar Jogo ainda Recupera a posse de bola 48 minutos Insiste Pressiona o Atlético Ainda acredita Bola levantada Do lado esquerdo Para o Vitor Beno Chegou Evitou a saída Cruzamento Para dentro da grande área Para o Davi Teranz É baixinho Cortou a zaga Errado Na sequência Tenta Recuar para o goleiro Ali o jogador Que rada Bola arriscada E o goleirão Não conseguiu evitar A saída A bola foi pela linha No fundo É novo escanteio Para o Furacão Quem sabe agora O Céu Lugueres É verdade Jogador Que rada Não quis saber De brincadeira Meteu a bola para fora Vai Marlos Na cobreça do escanteio O chance do Atlético Vai Marlos para a bola Perna que jogou Lá dentro da grande área Sobe ele lá dentro Sempre ele Que rada Para fazer o desarme A bola vai cair Aqui na esquerda Com o time atleticano Que Alvin Jogou lá para dentro Da grande área Bola rebatida Mais uma vez Pela equipe do Caracas Que vem para a contra-carga Contra-targa Perigosa São três contra três É o Akinion lá O incansável Partiu para cima Na marcação Tinha aberto Lá do outro lado Ele bateu Para o gol E espalma O goleiro Bento Um contra-ataque Veloz Rápido E perigosíssimo Desse Akinion lá Que é um brigador Um lutador Ele agora Obrigou o Bento A fazer um milagre Para impedir A derrota Do Atlético Conselmo Ele é jogador Velocista Ele é muito rápido E realmente Ele trabalhou A bola ali na frente Do jogador Kelvin Bateu forte Contra a meta Do Bento Bento Meteu a bola Para fora É esse canteio Em favor da equipe Do Caracas Vai lá Com a camisa Número 24 O Gonzales Para cobrançar Vai para a bola O Gonzales Autorizou a metrage Perna Criota Jogou lá Aberto No segundo pau Rebateu Por ali o Abner De qualquer jeito Para fora Vamos chegando E ao final Dos 5 minutos De acréscimo Chegando a marca Dos 50 minutos E o Caracas Vai ter uma remessa Manual para cobrar Lá no campo de ataque Nem deixou cobrar Já apontou O centro do gramado Final de partida Final do show De horror Na cidade de Caracas Zero para a equipe Do Caracas Zero também Para a equipe Do Atlético Paranaense Que Deixa já para trás Na largada Dois pontos Importantíssimos Anselmo Guedes É verdade É realmente O Atlético Paranaense Não fez uma grande partida Nesta noite O Caracas A gente já sabia Que era um time Bastante modificado Realmente em relação A última temporada Contratou 10 Depois Perdeu 10 jogadores Também Ou seja Realmente o Atlético Paranaense Para mim Complicou-se Porque agora Vai ter que fazer Um resultado de vitória O mais rápido possível Quando jogam O Selmo Guedes The Strongest E Libertar Porque aí Tem que torcer O Atlético Paranaense Tem que torcer Para um empate Entre esses dois É verdade né Vamos ter que torcer Eu já confirmo Para você Quando que eles jogam Daqui a pouquinho O Selmo Guedes Daqui a pouquinho O Selmo Guedes Traz a informação O Paulinho Barcelos Está chateado Aqui do lado Vai comentar Vai analisar Essa partida Para você E o Vinícius Martins Está ali já postos Aguardando Para trazer aí A votação Do craque do jogo O Pereba Da partida Tudo isso aqui Na Rock Bowl Pós jogo Do Atlético 0 Caracas 0 Vinícius Martins Valeu Sérgio Pagundes Meu Deus Que horroroso né Que jogo ruim Está todo mundo torcendo Inclusive A torcida do Atlético Torcendo para acabar o jogo Que quase levou O gol ainda No finalzinho Vamos acompanhando aqui Os outros resultados Ceará virou hein Virou Contra o Independiente 2x1 Santos vai perdendo Fora de casa 1x0 Pela Copa Libertadores Também O clássico Vai empatar O clássico lá Assunciono Vai terminando 0x0 Olimpia E Cerro Porteio 21h30 Daqui a pouco Tem Iris Red E Corinthians Deportivo Cali Boca Juniors O Sporting Cristal E Flamengo Ficou para as 22h Grande abraço Grande abraço O pessoal Que está conosco Aqui No Youtube Do Bate Fundo Esportivo Vamos ver Quem está mandando Mensagem aqui Da galera O Giovanni Simões Já é furacão Eulare É 9 minutos Mais provocação Isso aí Márcio Vinícius Miguel Vitor O Marley Aqui estava secando Atlético Torcendo para o Caracas O Davidson Rodrigo Pessoal Das apostas Aqui também Todo mundo Tinha apostado No Atlético Infelizmente O pessoal Perdeu uma graninha Porque Realmente O furacão Decepcionou Também O Akel Douglas O pessoal O Lucas Nascimento O Renison Souza Todo mundo Aqui No Youtube Do Bate Fundo Esportivo Vamos ver aqui A galera Então No Youtube Do Futebol No Rádio Pessoal Acompanhando aqui Agora O nosso pós-jogo O nosso resumão Nosso resumão Rock e Gol Vamos ver quem está Conosco aqui O Ajoice Santos É Confirmando aqui Que o Flamengo Vai jogar As 10 horas Realmente Wesley Souza A Delvanira Aliás O Delvanira José Também A Maria de Fátima Todo mundo Ligadinho Muito obrigado Pela audiência Vamos encerrando aqui A nossa jornada Então daqui a pouco Tem um resumão A eleição Do craque Do Pereba Para Caracas Zero Atlético Paranaense Também zero Voltamos já E agora Estamos aqui Tchau Tchau Obrigado.